E depois, se ele é logo enviado. Boa noite, companheirada. Eu espero que vocês estejam bem, que todo mundo que vocês amam, com quem vocês partilham a vida estejam bem. Estou feliz aqui de a gente estar nessa live. É uma live que está sendo construída pelo Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba. Pessoas do Brasil inteiro, da cidade, do campo e da floresta que pensam em ter funcionalismo em uma lógica revolucionária, que querem acabar com o bloqueio contra Cuba, que querem acabar com o imperialismo e que estão construindo isso a partir da solidariedade. Então, isso aqui está sendo organizado pelo Movimento Brasileiro de Solidariedade com Cuba, em parceria com instituições e organizações cubanas, que inclusive estão presentes aqui com a gente a partir de representações, e com comunicadores populares, que a partir do seu trabalho de rede também tentam levar a solidariedade para um outro nível, de alcançar pessoas que não são alcançadas normalmente, a não ser pelas mensagens da indústria cultural imperialista, dos aparatos ideológicos imperialistas. O Ricardo está aqui, companheirado Ricardo, é companheiro da Associação Cultural Rosemarty, que é do Rio Grande do Sul e que gentilmente cedeu toda a operativa aqui, técnico, para a gente conseguir fazer essa live. Nós estamos aqui com convidados muito especiais que eu quero apresentar para vocês, gradativamente vai entrando uma galera, isso aqui é um encontro de muita gente, muita gente boa. Então, só para a gente poder iniciar, queria dar as boas-vindas para cada pessoa que está participando, pessoas que querem participar enquanto brigadistas da Brigada de Trabalho Voluntário e Solidariedade com Cuba, pessoas que não vão participar das brigadas de solidariedade, mas que querem colaborar e compreender mais como está o Movimento de Solidariedade com Cuba no Brasil, e pessoas que estão vindo aqui buscando formação política, buscando instrumentos para enfrentar as batalhas ideológicas contra a extrema-direita, que, no fim das contas, tenta manter o Brasil de costas para o resto da América Latina. Esse é um processo intencional, promovido pelas classes dominantes daqui e imperialistas do centro do sistema capitalista, que tentam manter a sua lógica de combinação. Então, estamos aqui nesse nosso processo de resistência revolucionária, e eu fico muito feliz de poder estar facilitando esse processo para vocês. Vou trazer convidados muito especiais, gente, porque não é todo dia que a gente consegue reunir pessoas que estão representando no cotidiano, os órgãos que estão em defesa de Cuba no cotidiano, que são militantes, militantes das mais variadas áreas, da diplomacia, mas também do cotidiano das comunidades. Eu tenho certeza que vocês vão se encantar com essas pessoas. Vocês vão conhecer pessoas que também estão produzindo um trabalho de comunicação contra-hegemônico muito incrível, e coordenadores nacionais dos brigados de solidariedade com Cuba, e coordenadores também dos estados do movimento de solidariedade com Cuba. Então, essa é a dinâmica de hoje. É uma atividade rápida, nós vamos ter muitas atividades de formação política que a gente vai explicar para vocês ao longo dessa noite, desse encontro, que a gente quer que seja leve, que seja gostoso das pessoas viverem e conhecerem. Então, para muita gente, eu sei que essa vai ser uma primeira porta de entrada para processos mais intensos, mais disciplinados, rumo a uma revolução. Gente, para a gente começar, a gente tem que falar um pouquinho de Cuba, que é essa ilha que encanta a gente, esse país latino-americano, que está marcado na história das revoluções, com um papel muito especial e que, de fato, exerce um papel da maior importância na luta anti-imperialista. E, para isso, nós estamos aqui com duas representações que eu acredito que nós estamos muito bem representados. E a gente está com Hidalmes Brooks, que é representante da Embaixada de Cuba no Brasil, e estamos aqui com Razzelli Fernandes também, que está aqui a partir do Consulado Geral de Cuba em São Paulo. E estou aqui já com o João Carvalho também, que é um grande comunicador que está aqui com nós, inclusive está ajudando aqui tecnicamente na nossa live, que é um camarada mão na massa mesmo, já chegou ajudando aqui o Ricardo e tudo mais, que está aqui com a gente desde agora, já já ele vai entrar para falar um pouquinho também, mas já vai ficar aqui na tela com a gente. E eu queria receber com muito carinho e com muita admiração nessas duas companheiras, pedir para Hidalmes fazer primeiro um saludo também e falar um pouquinho de sua experiência, essa que é uma militante revolucionária também, e agora está nessa função, nessa missão aqui no Brasil. Bem, boa noite primeiro e agradecer, Tiago, a possibilidade de trasladar desde esta plataforma, que eu sei que é muito seguida nos últimos meses, esta possibilidade de que podamos falar sobre Cuba e de que podamos trasladar nossa experiência, não só como diplomáticos, mas como bem já tu de alguma maneira dices, como revolucionária, como militante antiimperialista e por sobre todas as coisas, como uma cubana, martiana e fidelista. Eu vou tratar de falar em um espaço de espaço, ou se o prefere, em um portuñol, que já tenho bastante entrenado, precisamente porque que vocês têm um lindo trabalho no DF, não somente o movimento Bem Vivir, mas a solidariedade em geral, e na universidade, em Brasília, na UNB, têm um projeto muito lindo, que já leva muito tempo, para falar de Cuba, que é um curso que faz a Cátedra de Nescuba duas vezes ao ano, e nesse curso, se fala muito sobre nosso país, sistema político, nosso movimento social, e é um aproximado muito rico e muito lindo. Então, eu não podia começar a falar de Cuba sem mencionar este projeto, onde há tantos jovens. E falo disso porque o movimento de solidariedade com Cuba, de vocês, o movimento brasileiro de solidariedade com Cuba, não é um movimento novo, é um movimento que nos acompanhou desde o início mesmo da Revolução Cubana, e é algo que se agradece. Por que se agradece? Porque estas brigadas de trabalho voluntário que vocês despliegan, vão crescendo cada ano, e são uma brigada de trabalho voluntário que vão incorporando a novas pessoas, que vão incorporando a novas generações, e isso permite precisamente esse contato, pouco a pouco, esse contato que é muito importante, porque permite precisamente desafiar essa cultura hegemônica que nos querem imponer. Então, desde a prática mesma, vocês têm a possibilidade de romper esse discurso hegemônico. agora mesmo, uma brigada estívelada em Cuba, nos atos por o 70 aniversário do assalto ao quartel Moncada e Carlos Manuel de Céspedes, e foi lindo, e foi vibrante, mas também tiveram a possibilidade de olhar por seus próprios olhos ao povo cubano, de entender, mais além da informação que você pode encontrar nas redes sociais, entender precisamente a luta do povo cubano, entender como uma ilha pequena, muito pequena, que tem somente quase 12 milhões de pessoas, pode resistir ao grande imperio norte-americano, e pode resistir, ademais, agora, um grande bloqueio que tem mais de 60 anos, e é muito difícil. Então, quando as pessoas visitam Cuba, que podem contactar com seu povo, que podem olhar os direitos que tem meu povo, direito à educação, direito à saúde pública, direito à recreação, uma recreação sana, que busca precisamente aquela dica de José Martí que diz ser culto para ser livres, e que ponem alto sempre toda possibilidade para qualquer menino, para qualquer jovem, de adquirir, por exemplo, cultura em todas as suas manifestações possíveis, a dança, a música, e são coisas que também formam parte do acercamento pouco a pouco, porque não há nada mais parecido a um cubano que um brasileiro. Você pode encontrar um pedacinho de Cuba em Bahia. Recentemente, quando nós tivemos lá em Belém, a convenção nacional, foi linda, essa mistura cultural que surgiu ali e esse intercâmbio que vimos, mas foi muito rico também o aporte de cientificos cubanos como Agustín Laje, que falaram de tudo o que quer fazer Cuba, de tudo o que pode fazer, e tem um bloqueio norte-americano que impede, por exemplo, o acesso a insumos para a produção de medicamentos, e aí sai a inventiva do cubano, e isso foi o que possibilitou que, em meio de uma pandemia, pandemia que foi muito dura para o povo brasileiro, pois em meio de uma pandemia bloqueada, com uma crise econômica que nos afeta tanto a nós como ao resto do mundo, em meio desse aislamiento, o povo cubano teve cinco vacunas, então, são elementos que só podem entender aqueles que visita Cuba, que vê o país, eu acredito que a frase que dá nome a esta brigada de trabalho voluntário que diz Bora para Cuba, é muito importante, porque você quer que o povo possa olhar com seus mesmos olhos, e isso é muito importante, muito importante, porque só assim podem entender as lutas, repito, as lutas do povo cubano e os desafios que temos em frente, e são desafios que não fazem um povo triste, que não é um povo que vai na rua desanimado, tudo o contrário, que se levanta cada dia com uma desanimado, porque estamos seguros que a vitória é possível, e que cada dia pensamos que um mundo melhor é possível de alcançar, não por gosto, precisamente, e vou ir terminando, porque os demais também têm que falar, e aí está a Celi, não por gosto, somos duas mulheres cubanas aqui as que estamos representando o nosso país, porque também a mulher ganou muitos direitos em Cuba, e somos maioria em parlamento, e somos maioria em ciência, e também somos quadros políticos de excelência em quase todas as províncias cubanas, então, estamos em todas as esferas, e isso só é possível em uma revolução que desde o início lutou por os direitos da mulher, então, isso tem que ver o povo brasileiro que vai às brigadas, que vai e conheça a Cuba de primeira mão, e que só assim pode entender o injusto de que minha pequena isla este hoje em uma lista espurda que dizem que somos patrocinadores do terrorismo, meu povo, um povo que foi vítima de tantos atentados, que foi vítima de tantos atentados, só por o pecado de querer defender nossa soberania e por o pecado de fazer nosso próprio nosso próprio mundo, nosso próprio sistema seguindo o que Martins disse um dia com todos e para o bem de todos. Então, agradecida por este momento e ojalá seja este só o princípio de toda esta etapa contagiosa para que o povo brasileiro através desta brigada vire a Cuba. Que ótimo, Hidalmes, que prazer, companheira, estar com você aqui. Gente, Hidalmes, que está aqui, ela é uma pessoa tão dedicada aos brigadistas e ao movimento de solidariedade que eu vou contar uma coisa que ela fez na última brigada. Além dela receber todos os brigadistas, leva todo mundo para a embaixada de Cuba, para conhecer a embaixada, para conversar com as pessoas, para ter uma ambientação. Hidalmes foi entregar brigadistas na última brigada sul-americana, e a gente teve brigadistas que tiveram um problema com a questão da vacina, e a gente orienta o máximo para que as pessoas se preparem também em relação à vacina e tudo mais. E a Hidalmes ficou até de madrugada para auxiliar essa pessoa. Então, uma militante internacionalista revolucionária que não faz isso meramente como trabalho, mas faz isso como objetivo de vida mesmo, um nível de dedicação e as pessoas emocionadas e falando, caramba, quantos países o corpo diplomático teria esse nível de dedicação, de entrega mesmo, de madrugada tentando lidar para que a pessoa pudesse ter essa experiência transformadora das brigadas, e de fato teve, essa pessoa hoje é uma grande militante internacionalista, inclusive, é coordenadora estadual das brigadas no Distrito Federal, a Rayana, que Hidalmes ajudou a embarcar. Hidalmes, te agradeço muito, estamos juntos, companheira, e queria a hora trazer Jazeli, Jazeli, que é uma companheira, Jazeli Fernandes, que é companheira do Consulado Geral de Cuba e São Paulo, para também falar um pouquinho para a gente sobre Cuba, sobre como que está essa construção de uma revolução no século XXI. Bom, para mim é um prazer estar aqui com vocês, e eu quero dizer que eu gosto muito de escutar, falar, a Hidalmes, que a primeira vez que eu a vi foi numa conferência do Centro de Investigações de Política Internacional no CIPI, e eu gosto muito de ouvir ela falar, porque, além de ser uma grande militante, é uma grande professora. Uma vez me perguntaram, ah, e Fabio se vai, e quem vem? Vem a Hidalmes, como é? E eu disse, maravilhosa. E, bom, por suposto, é uma honra compartilhar um espaço com ela e com todos vocês. Para mim, uma maneira de romper esse bloqueio do qual falava Hidalmes é precisamente esses espaços. Espais onde as pessoas podem falar de Cuba, podem informar-se de Cuba, e, por suposto, as brigadas, também constituem um elemento extremo importante, porque conhecem Cuba, conhecem Cuba desde a sua realidade e desde o que vive cotidianamente seu povo. Em que condições se encontra Cuba neste momento? Bom, pois Cuba simplesmente está vivendo a problemática mundial que vive em todos os países. Uma post-pandemia que foi brutal, que marcou ao mundo, que marcou ao mundo psicológicamente, físicamente e económicamente, e está vivendo a coyuntura atual de uma guerra de uma guerra OTAN-Rusia, onde todos sabemos que detrás está Estados Unidos e não é mais que a luta por manter seu papel hegemônico e impedir um mundo multipolar já existente. Além disso, Cuba enfrenta o bloqueo econômico, financiero e comercial com políticas recrudecidas tal como a imersão de Cuba em uma lista de países onde se patrocina o terrorismo, o que é mentira e todos sabem que é mentira, porque quando se fala das relações bilaterais de Cuba com o resto dos países, se fala de médicos que ajudam a os seres humanos, se fala de professores que ensinam conhecimento, se fala de solidariedade e a mí me dá, a vezes me indigna a maneira descarada de trabalhar a imagem de Cuba, de denigrar a imagem de Cuba e isto é um elemento clave na guerra híbrida a qual está sendo sometida a Cuba que não só o bloqueio econômico comercial, imposto, o recrudecimento com 243 medidas, a inclusão da lista de países patrocinadores do terrorismo, a perseguição a as diferentes formas que tem Cuba para comerciar, também é uma guerra comunicacional, onde o daño da imagem é um dos elementos fundamentais e é uma guerra cognitiva. Por que cognitiva? Porque vai trabalhando desde a informação desinformada o manejo de emociones onde deprimir ao povo forma parte de seus objetivos, onde separar os cubanos, cubanos que vivem em Cuba, cubanos que residem no estrangeiro, também forma parte dessa guerra híbrida. Quando vocês virem a Cuba vão encontrar um país alegre, um país em extremo seguro, um país onde os cubanos são extremamente críticos, quando vocês falam com os cubanos, quando conhecem os cubanos, muitos já os conhecem, outros irão a Cuba por primeira vez e conhecerão os cubanos e este será seu primeiro aproximamento, vão dar conta que somos um povo extremo crítico e que se a revolução cubana está presente, está viva, se mantém viva, senzillamente é porque o povo cubano desea que se mantém viva. Não queria terminar sem antes invitarlos a a actividade que vamos a fazer o 18 de agosto vai ser uma conmemoración por o natalício de Fidel Castro e como culminación do cierre da jornada do 26 de julio vai desenvolver aqui em São Paulo vai ser uma fiesta para todos os amigos de Cuba e creo que a pesar dos momentos difíceis que passamos estes não sido os únicos momentos difíceis por que ha transitado Cuba e Cuba como el ave fénix renace entre las entre las cenizas e lo hacen en primer lugar por convicción política e segundo lugar porque o pueblo e o gobierno están unidos e unidos desarrollan e revolucionan esa revolución que triunfou en 1959 y que se mantiene viva entonces muchas gracias por permitirme hablar y por hacer esta esta actividad bueno razele bienvenida companheira é muito importante né gente a gente vê o quanto o povo cubano e são militantes do povo que estão aqui né uma história de vida dedicada a militância nas mais variadas funções né sempre no trabalho revolucionário fazendo o que é necessário a cada momento né tarefas distintas ao longo da vida e Dalmas por exemplo já foi inclusive parlamentar em Cuba né foi representante política também professora e tantas outras coisas né razele também muito respeitada também na sua atuação então é sempre um prazer ter vocês com a gente eu agradeço muito por vocês terem vindo queria aproveitar a presença aqui de razele de Dalmas para falar uma coisa para vocês gente a gente tinha pensado que esse momento aqui traria uma terceira pessoa que para nós é uma participação muito importante que é do Instituto Cubano de Amizagem entre os povos logo no primeiro ano da revolução a revolução cubana percebeu que tinha que criar e fortalecer a solidariedade internacionalista e criou o Instituto Cubano de Amizagem entre os povos o Thier era um grande entusiasta do ICAP que esse é o Instituto Cubano de Amizagem entre os povos e o ICAP é quem promove as brigadas de solidariedade e a gente tem a Tânia Parra que é uma grande companheira que está inclusive aqui acompanhando no Cate com a gente ela participaria com a gente aqui quem vai nas brigadas conhece a Tânia e ama ela assim como quem está acompanha mais São Paulo ama a Razelli quem está em Brasília ama a Idalmos também porque são camaradas de luta e de vida e a Tânia estava programada para participar com a gente agora a gente está lidando com um problema que tem a ver com o bloqueio com a guerra econômica mas também cultural e ideológica que o StreamYard essa ferramenta aqui que a gente está utilizando cedida pela Associação Cultural Rosemartir do Rio Grande do Sul e que o João sabe operar muito melhor do que eu essa ferramenta ela é bloqueada por povo cubano bloqueada pelo imperialismo assim como o Zoom assim como vários sites então pessoas que foram a Cuba vão poder falar sobre isso de como o povo cubano busca o acesso à informação e o governo cubano busca promover cada vez mais o acesso à informação para as pessoas e o imperialismo tenta impedir o uso de uma ferramenta tão básica como essa infelizmente não vamos poder contar com a participação em vivo da companheira Tânia Parra mas fica aqui a denúncia ao imperialismo à guerra econômica ao bloqueio que entre as suas várias coisas impede o povo brasileiro de conhecer uma outra realidade de Cuba que felizmente temos as companheiras aqui trazendo mas que também seria muito bom ter a coordenadora do ICAP para a América do Sul que a companheira Tânia Parra seria muito bom ter essa participação se tudo der certo a gente ainda consegue ver um vídeo dela mandar para a gente e partilhar com vocês hoje se não a gente manda lá na comunidade do WhatsApp esse vídeo para vocês companheiras muitas graças sejam bem-vindas para quedarse aqui também quanto queiram que essa é como uma grande assembleia de nós aqui e vamos avançando nos outros bloques também pessoal a gente pensou esse momento então era de ambientação sobre Cuba sobre como está Cuba e agora a gente queria que vocês conhecessem mais figuras também e eu queria começar pelo João queria convidar também a Laura se a Laura já estiver aqui e a companheira Júlia Rocha também se já estiver aqui e queria apresentar essas pessoas para vocês João é um companheiro historiador comunicador popular militante internacionalista que ajuda a formar uma geração de novos militantes revolucionários e que produz um trabalho de comunicação sensacional Júlia também cantora médica militante revolucionário internacionalista brigadista com muita alegria poder dizer isso de ter compartilhado a Brigada Sul-Americana de 2023 com ela e Laura que imagino que vai entrar aqui em algum momento a Laura também é uma grande comunicadora também esteve em Cuba no mesmo ano que a gente e que produz também muito material antiimperialista e que é um prazer poder estar compartilhando esse espaço aqui com vocês queria começar gente pela Júlia a Júlia como a nossa classe sempre é nós estamos sempre aterreados com um monte de coisa então Júlia vai fazer uma participação um pouco mais breve aqui com a gente enquanto ela puder ficar vai ser bem vinda mas podemos começar por você Júlia se você quiser contar um pouquinho de como foi essa sua experiência de Cuba e do que você sente sobre esse processo e dialogar com as centenas de pessoas que estão assistindo a gente aqui mas todas as milhares que vão assistir depois vai ser um prazer te ouvir companheira dou muito valor para a tua participação aqui ah gente primeiro é um prazer rever vocês mesmo que de longe assim matar um pouquinho da saudade a minha vontade é conseguir ir para Cuba de novo no começo do ano que vem e eu prometi aos meus amigos que fiz em Cuba que eu voltaria dançando e falando espanhol então eu tenho ainda uma jornada para poder chegar a Cuba da forma como eu disse que chegaria bom a participação na brigada de solidariedade com Cuba foi uma das coisas mais transformadoras que eu já vivi eu tive a oportunidade de me organizar no segundo semestre do ano passado para poder participar das brigadas em janeiro desse ano e quando eu fui quando eu cheguei a Cuba eu me encantei rapidamente assim de fato é um país encantador de um povo encantador de uma natureza encantadora e eu voltei muito apaixonada por Cuba e quando eu voltei eu dizia do meu encantamento a respeito de Cuba muitas pessoas me disseram ah mas você você é uma brasileira que está visitando Cuba obviamente você deve ter visto só o lado bom do país você deve ter visto só o conforto que eles eles proporcionam para os turistas e eu fui contar para essas pessoas que não foi bem assim que a gente pôde vivenciar as dificuldades que o povo cubano em certa medida enfrenta justamente porque Cuba é um país que está há 60 anos vivendo sob um embargo estadunidense um embargo criminoso cruel e que mesmo assim diferente de nós foi capaz de produzir cinco vacinas contra a Covid e eu gosto de dizer isso porque é muito emblemático mas não é somente isso né Cuba a despeito de todas as dificuldades é um país que resiste bravamente como um farol para os países latino-americanos a gente aqui no Brasil que é comunista a gente que é revolucionário que luta por um mundo diferente por um país diferente a gente olha para Cuba e para os irmãos cubanos que resistem bravamente e diz assim é possível é possível um mundo diferente então estar lá vivenciando como o Gustavo o camarada Gustavo gosta de o fato gosta de dizer vivenciar o socialismo na prática olhar contemplar as pessoas no seu dia a dia construindo o socialismo transforma a gente de um jeito tão profundo que a gente volta querendo mudar a nossa realidade a gente volta mais empenhado mais inspirado com mais vontade de querer mudar a nossa realidade porque dessa luta que a gente trava todos os dias seja na comunicação a partir da internet seja na luta pelo SUS seja na luta por direitos sexuais e reprodutivos seja pela igualdade de gênero seja por um tanto de outras lutas que a gente trava ao longo da da nossa vida dessa luta depende a vida de muitas pessoas talvez muitas pessoas que nem saibam do que se trata o socialismo muitas pessoas que não tem oportunidade hoje de compreender ou de entrar em contato com aquilo que a gente produz aqui na internet e na vida real então ter ido pra Cuba foi transformador eu sou eternamente grata ao povo cubano e a todos os livros que eu comprei lá por menos de um real eu sou eternamente grata a experiência de poder ter sentido no coração no corpo a emoção de estar ao lado de quem construiu essa realidade diferente com muita dificuldade mas também com muito amor com muito zelo pelo humano com muito zelo pela natureza com muito cuidado com as crianças com muito cuidado com a saúde das pessoas então é um sentimento de gratidão e de amor imenso que eu acho que eu vou levar pra vida toda eu espero ser daquelas pessoas que pode contar das centenas de viagens que fez a Cuba mas é isso né gente a gente se organiza financeiramente pra tentar fazer o máximo possível eu tô nessa fase de tentar me organizar pra conseguir ir no ano que vem mas mesmo que eu não consiga voltar no ano que vem eu desejo muito que as pessoas que tem vontade de estar lá presentes consigam porque é realmente uma viagem transformadora pra fechar minha fala eu queria dizer que não é uma viagem turística mas não deixa de ser um passeio muito prazeroso uma viagem de formação de militância mas também um passeio muito prazeroso a gente teve a oportunidade de conhecer lugares maravilhosos em Cuba de ir pra balada pra noite pra curtir talvez assim um pouco mais como turistas e foi realmente uma situação uma experiência uma oportunidade maravilhosa então aproveito a oportunidade pra agradecer os irmãos e as irmãs cubanas que estão com a gente aqui e os que não estão Tânia em especial dizer que morro de saudade e que em breve a gente vai estar juntos assim tomara um beijo pra vocês que maravilha Júlia eu não sei ó gente só pra explicar pra vocês tanto eu quanto o Ricardo não temos experiência em operar esse bicho aqui o Ricardo tá na administração aqui do StreamYard então de vez em quando vai acontecer isso mesmo da pessoa ficar sem graça porque parou de falar ainda tá mostrando ela mas a Júlia é artista rapaz mas eu não fico sem graça não a coisa mais difícil do mundo é me fazer ficar sem graça eu sou cara de pau e sem vergonha olha aí cooperada Júlia é uma dessas milhares de pessoas que desde que as brigadas nasceram e que agora a Brigada Sul-Americana tá na sua 28ª edição vem tendo a vida militante transformada uma formação sensacional com a vivência militante incrível num país tão especial tão especial que marca a história de qualquer militante que passa por lá e bom queria te agradecer Júlia dizer que é um prazer tomara que você consiga novamente nessa brigada ou em outras em tantas ações aí numa vida militante revolucionária que tu toca tão bem cada dia melhor então te agradecer se você precisar sair aí ficar à vontade já foi um prazer imenso ter você aqui queria passar a companheirada Júlia vai sair e a companheira Ivone que é uma das nossas coordenadoras nacionais já chegou também então se o Ricardo puder trazer ela pra sala se ela já estiver pronta e a gente continuaria aqui recebendo o companheiro João e depois pra falar a Laura João que tá muito empolgado inclusive pra ir nessa edição da Brigada Sul-Americana também então torcendo muito pra que isso aconteça e o João cooperado é uma pessoa que pela paciência pela didática e pela experiência militante também a formação militante cativa muito e ele topa essa batalha de enfrentar o imperialismo ideologicamente também então queria muito te ouvir João pra nós é um prazer estar aqui contigo irmão Obrigado pra mim é um prazer é uma honra né tá aqui porque Cuba é um metro farol né então a gente tem uma dívida eterna de gratidão com o povo cubano tão abnegado que tanto lutou e que tanto luta e não é de hoje né Cuba sofreu brutalmente na mão do imperialismo Yankee enquanto ainda estava sob seu domínio indireto né que vai desde o final do século XIX Cuba foi prostituída essa é a grande verdade Cuba foi transformada em um grande prostíbulo em um grande cassino eu sou formado em história fui os mestrado em história faço doutorado em história então eu vou me permitir ser um pouco historiador aqui um dos primeiros contatos que eu tive com Cuba ainda na minha faculdade há 20 anos atrás foi quando eu fui ler o Contraponteo del Tabaco e del Açúcar do Fernando Ortiz que é um trabalho muito clássico de sociologia a partir dali eu já consegui me aperceber da agudeza e da profundidade dos males que são causados em Nuestra América pelo colonialismo pelo imperialismo né e Cuba traz pra gente uma história de superação uma história de uma ilha que sequer tem 12 milhões de habitantes né que está a 100 quilômetros do centro do imperialismo e que não apenas conseguiu se levantar em nome da sua própria soberania rompendo com uma ditadura fascina como conseguiu não só resistir como avançar né uma das falas mais clássicas que a gente tem do do marxismo disponíveis em vídeo hoje em dia é a do Michael Parente que muitas vezes a gente chama de Michael Parente amarelo aqui no Brasil por causa da má qualidade da filmagem e o Michael Parente que se tornou um intelectual com muita luta é filho de pais analfabetos migrantes italianos nos Estados Unidos no hegemon do império e o Parente falando né também sobre Cuba fala que ele sempre está do lado da revolução que leva comida para a mesa das pessoas da revolução que leva letras para a lousa da revolução que oferece ao seu povo segurança habitação trabalho educação lazer e Cuba oferece isso a cada um dos seus concidadãos e não consegue oferecer mais porque Cuba é vitimada pela arma mais cruel pela arma mais viu já criada que é o bloqueio o bloqueio ele é uma arma que mata primeiro os mais fracos mata primeiro as crianças mata primeiro os idosos e o faz silenciosamente né quando se joga uma bomba em um lugar você tem o fotógrafo da Reuters da French Press da Associated tirando fotinho e pega muito mal mas quando você bloqueia as pessoas vão morrendo a conta gotas o bloqueio ele sufoca uma sociedade e apesar deste bloqueio e aí eu vou me permitir trazer alguns dados né e vou trazer os dados da pandemia só pra gente ter uma noção Cuba consegue ter mesmo com um bloqueio mesmo criando cinco vacinas e tendo dificuldade de poder veicular suas vacinas porque o bloqueio também impede que a seringa que a injeção chegue até lá ainda sim Cuba teve pouco mais de oito mil mortes o que isso significa dizer se a gente pegar a população de Cuba e extrapolar ela por vinte o Brasil não tem vinte vezes tem mais ou menos dezenove vezes a população de Cuba nós estaríamos falando de pouco mais de cento e setenta mil nós tivemos mais de setecentas mil mortes se a gente faz o cálculo contrário e divide o número de mortes pela população Cuba teve menos morte por milhão do que a Noruega Cuba teve menos mortes por milhão do que a Dinamarca Cuba teve menos mortes por milhão do que a Holanda do que Israel do que a Alemanha enfim todos os países do capitalismo central eu não preciso nem falar dos Estados Unidos aonde não existe nenhum tipo de preocupação com a sua própria população e temos o maior número de mortes absolutas e relativas do mundo então nós estamos falando de um povo que não apenas conseguiu vencer a sua segunda e real independência a sua verdadeira guerra pela sua verdadeira independência pela sua soberania mas que continua continuamente a triunfar Cuba tem um código para a população LGBTQIA+, mais avançado do mundo inteiro hoje em dia nós estamos falando de um país que a medicina é exportada e nós estamos falando de um país que mesmo passando por um bloqueio terrível nunca perdeu a sua solidariedade internacional quando o jornal nacional no Brasil mostrava filas e filas de caminhões transportando mortos pela covid na Itália brigadas e brigadas de médicos cubanos aportavam lá independente de qualquer coisa para oferecer as suas vidas e o seu trabalho e o seu serviço para tentar salvar essas pessoas se isso não mostra para nós a capacidade infinda do povo cubano nada mais mostrará quero lembrar aqui também que o chamado da terceira internacional que muda seu nome para povos oprimidos do mundo e trabalhadores do mundo univos no congresso de Baku de 1920 foi revigorado pelo tricontinentalismo la tricontinental a convenção de Havana de 1966 conseguiu juntar os esforços do pan-africanismo conseguiu juntar os esforços das revoluções periféricas na Ásia nas Américas e criar o tricontinentalismo mais um presente mais um monumento que Cuba erigiu na ponte que vai levar a humanidade da sua pré-história a sua verdadeira história liberta das amarras da opressão capitalista por fim eu quero trazer aqui como educador popular quatro livros que são bastante interessantes para quem quiser começar a estudar o processo revolucionário um pouco da história cubana que estão disponíveis em português convido todos os camaradas brigadiços mais do que isso toda todo e todos que queiram conhecer um pouco mais dessa história fantástica dessa verdadeira luz de esperança desse sendero luminoso que Cuba traz para todos os povos da Latinoamérica trago primeiro um bem introdutório a revolução cubana da Unesp do Ayerbe um livro curto vai falar não apenas da revolução cubana mas vai trazer também como se deu o colonialismo em Cuba como se dá o imperialismo em Yang como se deu o momento de dominação sobre os espanhóis posteriormente sobre os estadunidenses das edições nova cultura um beijo para todos meus queridos companheiros da URC eu trago o história da revolução cubana que este sim bastante mais focado na própria revolução e principalmente este livro que é fenomenal chamado Miradas Escritos sobre a Realidade Cubana que foi feito em parceria com o Consulado Geral de Cuba em São Paulo e que temos aqui neste livro um artigo que eu convido todos a lerem que é a necessidade da participação política da juventude na transição ao socialismo da nossa querida companheira da nossa camarada Gaceli Fernandes que esteve aqui conosco então quero convidar vocês a conhecerem esses livros e por fim também gostaria de oferecer a vocês a antologia do José Marti recém publicada pela expressão popular é impossível a gente compreender com agudeza compreender com interesa todo o processo revolucionário cubano todo o processo de libertação nacional do povo cubano sem compreender esse guia gigantesco que foi José Marti então queria fechar a minha fala com essas breves recomendações de leitura para quem tem interesse em agudizar em aprofundar o seu conhecimento sobre a revolução cubana e também trazer para vocês essas grandes vitórias do povo cubano que são um farol para todos nós que devem nos servir de exemplo também para quando nós conseguimos concatenar a revolução brasileira obrigado que ótimo João muito obrigado meu camarada que prazer que é a gente poder compartilhar da sua formação política da sua formação enquanto historiador também da sua experiência militante de cotidiano também é muito massa meu camarada que bom que você está aqui viu você já tinha avisado também que depois disso você está perreado também tem família uma série de coisas aí para atender obrigado por ter cumprido essa tarefa com a gente espero que você cumpra em janeiro mais uma tarefa militante internacionalista que é ser brigadista da solidariedade com Cuba e que até lá a gente consiga construir muita coisa e principalmente depois estamos juntos meu camarada seja bem vindo aqui sempre o movimento de solidariedade com Cuba fica muito feliz da tua chegada junto também espero que permaneça aí por muito tempo conosco companheirada toda vez que o João falou sobre a história de Cuba e da solidariedade isso era uma fala que Tânia ia trazer a partir da solidariedade entre os povos um pouquinho de exemplos disso então ele estava falando por exemplo no Covid mas Tânia trazia até eu trouxe no vídeo de introduções brigadas o quanto os médicos cubanos foram lá enfrentar o ebola em África o quanto foram lutar em África contra o apartagem na África do Sul para libertar Angola e Namíbia o quanto foram apoiar a luta de libertação em todo o sul global então Ivone também vai poder falar um pouquinho mais disso mas antes de chamar Ivone eu queria chamar uma jovem militante também sensacional uma estudante de história que faz um trabalho orgânico muito forte também com a MST com a luta do campo conecta a luta do campo da cidade da floresta e numa perspectiva local cotidiana de território mas também internacionalista que é a Laura que é uma militante que eu admiro muito super feliz de estar aqui com a gente e que teve uma experiência também em Cuba nesse ano então Laura está contigo a palavra companheira que bom que você está aqui Oi gente boa tarde boa noite na verdade pelo horário em primeiro lugar eu quero agradecer pelo convite para mim é sempre uma honra falar sobre Cuba e ajudar nessa tarefa militante que a gente tem mesmo de apoiar esse país que é como o João falou muito bem um farol para a gente e aí eu pensei bastante enquanto eu estava vendo os companheiros fazendo as falas eu ia pensando nossa mas eu tenho tanto a falar sobre Cuba como começar falar da importância de Cuba e eu acho que o melhor é contando a minha história em relação a Cuba e como que Cuba é tão marcante na minha vida o meu canal começou por causa de Cuba na realidade então é bem interessante isso não só meu canal como minha formação marxista para assim dizer bom eu nasci na periferia de Ribeirão das Neves que é uma cidade metropolitana de Belo Horizonte e eu cresci em volta a movimentos sociais a maior parte da minha infância eu me lembro de estar em assentamentos do MST então é uma memória afetiva muito grande mas eu não me considerava uma pessoa marxista uma pessoa comunista muito embora eu conversava e via pessoas que se diziam comunistas e aí foi bem interessante para mim assim durante um processo da minha adolescência em que eu estava completamente submersa na ideologia burguesa Cuba me fez reencontrar com a ideologia de esquerda porque foi através de uma conversa com uma amiga de um assentamento em que eu criticava os comunistas eu falava assim mas essa galera não tem base com a realidade não consegue construir concretamente são muito nervosos e aí essa amiga me mostrou um documentário que o nome é Viva Fidel é um documentário produzido por um estadunidense durante o período de Guerra Fria em que ele mostrava a Revolução Cubana numa ótica extremamente positiva a figura de Fidel e dos outros revolucionários esse documentário mostrava também as ações coletivas como por exemplo a construção de casas e isso mexeu comigo de uma maneira assim impressionante a partir daí eu volto a me considerar de esquerda e mais do que isso eu começo a estudar sobre marxismo eu sempre falo que a geração da esquerda brasileira boa parte dela que viu caindo o muro de Berlim não conseguia responder as questões que a minha geração trazia principalmente meninos que falam do lugar onde eu falo que é a periferia que está ali sempre lidando com a tortura de pessoas a execução de pessoas a violência policial a fome e a miséria e aí o que eu acho que é bem interessante é que quando eu vi Cuba eu consegui pensar para além da política institucional que essa esquerda que eu cresci vendo falava então eu comecei a ver que era possível a gente ir na raiz do problema graças ao período da revolução cubana os documentários e as leituras e aí quando a gente começa a estudar sobre Cuba a primeira coisa que a gente vê em todo site todo portal todo livro é falando que Cuba é uma pequena ilha caribenha quando o avião estava pousando quando eu estava chegando em Cuba e eu vi lá de cima eu entendi o porquê que é importante destacar que ilha é uma pequena ilha caribenha Cuba tá gente há cerca de duas horas nos Estados Unidos é um país que está debaixo do nariz dos Estados Unidos um país pequeno que não é cheio de riquezas naturais e farturas naturais como por exemplo o Brasil e eu fui esperando ver o pior período de Cuba porque eu sei muito bem o processo do bloqueio financeiro econômico e comercial de Cuba inclusive eu tenho um vídeo no meu canal só falando sobre cada um desses bloqueios e como eles impactam na prática na vida da população cubana e eu fui esperando ver um grau de desespero da população falei cara eu não acredito que eu finalmente estou em Cuba mas eu estou nesse período tão complicado pós furacão pós pandemia e pós era Trump que foi o período em que intensificaram os bloqueios mas não foi isso que eu vi em Cuba o que eu vi em Cuba foi um país extremamente orgulhoso de cabeça erguida que mesmo com suas contradições e problemas consegue oferecer e mostrar para as pessoas a cultura riquíssima consegue mostrar um país onde que a educação funciona a segurança funciona e a saúde funciona e eu acho que é importante a gente compreender o que que são esses bloqueios em tese eles falam muito ah mas estão falando que está faltando medicação em Cuba mas os bloqueios eles não interferem nisso isso é uma grande mentira os bloqueios oficialmente dizem que não restringem a entrada de medicamentos mas na prática coloca uma série de medidas burocráticas extremamente difíceis que durante o período do Trump principalmente ou seja durante o período da pandemia a maior parte dos pedidos foram negados a gente está falando de um país que enfrenta um projeto imperialista que tenta o matar todo dia de ir na missão eu estive na casa de dois companheiros cubanos eu vivi essa experiência não pelas brigadas eu espero esse ano eu conseguir ir pelas brigadas porque também é uma experiência que eu quero ir mas eu fui em Cuba sozinha por conta própria com meus amigos e lá fiquei na casa do senhor Raul e do senhor Ivan e eu sempre quis perguntar para eles o que eles achavam sobre as questões em Cuba em relação ao processo eleitoral eu perguntei bastante e também a questão do código da família olha eles falaram para mim como os bloqueios impactam sobre como é difícil essa questão de ter o consumo o consumo bloqueado de determinados itens importantes mas mostraram o quanto que as medidas criadas pela revolução beneficiaram a vida deles principalmente os companheiros que eram do campo que são do campo que são filhos de camponeses também eu quis muito perguntar em relação a isso e aí a cardeneta que eles recebem e conseguem todo mês receber uma quantidade de arroz feijão açúcar óleo enfim então é muito interessante a gente perceber isso que Cuba é um país que tem suas contradições que tem os seus problemas mas que é um um país que é um farol para a gente que é um país que ele mostra que é possível pensar e se produzir um sistema melhor um mundo melhor que a educação quando a gente pega um país tão rico como o Brasil que não consegue garantir a todos educação para todo mundo e principalmente para as pessoas mais velhas que é a educação de jovem adulto que é extremamente sucateada no país Cuba consegue dar uma aula de como conseguir garantir direito para as pessoas então isso é é algo que eu nunca vou esquecer na minha vida de ver que é possível Cuba hoje gente é a mesma coisa de você prender o braço isso quem falou foi o camarada Ivan que eu fiquei na casa ele falou o seguinte o que estão fazendo com Cuba quando falam que Cuba não dá certo é a mesma coisa de você pegar um nadador você amordaça suas mãos amordaça suas pernas e o joga no mar e fala que ali que ele vai provar se ele consegue nadar é isso sabe eu acho que eu já estou extrapolando o tempo mas eu quero fazer algumas indicações o João felizmente fez algumas indicações que eu concordo achei ótimas e agora eu vou fazer algumas indicações de livros ainda mais introdutórios também para quem está engatilhando inclusive com dificuldade na linguagem enfim que é o livro A Ilha que é contado de uma maneira muito fácil de compreender o processo da Revolução Cubana Fidel e a Revolução é um livro que eu também indico Fidel uma outra biografia é um livro muito recente foi a última biografia escrita que Fidel ajudou a escrever foi lançada aqui no Brasil se não me engano pela Boitempo uma outra indicação que eu acho importante para quem está descobrindo e quer estudar sobre o processo revolucionário e sobre a experiência cubana é um livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria que conta a história de alguns espiões cubanos que foram presos nos Estados Unidos e eles tinham conseguido provar o envolvimento dos Estados Unidos com diversos ataques terroristas na ilha nós estamos falando aqui de um país que além de sufocar a economia de Cuba ainda realizava e financiava ataques terroristas contra a ilha porque o turismo é uma das fontes principais de Cuba hoje da economia cubana então para atingir a economia eles matavam pessoas explodiam hotéis uma coisa horrível que nesse livro Os Últimos Soldados da Guerra Fria com uma linguagem muito acessível muito tranquila é quase que um romance a maneira que o Fernando Moraes conta essa história e Fidel e a Religião que também é um livro interessante para quem quer saber sobre a questão evangélica evangélica, católica, cristã e das outras religiões em Cuba como que é esse processo então isso é muito legal e é isso gente é muito interessante eu quero soltar ainda vídeos no meu canal em relação a Cuba eu gravei muitos eu tive alguns problemas de saúde não consegui soltar ainda mas eu quero soltar a entrevista do senhor Luiz que eu fiz em Cuba eu quero mostrar mais vlogs que eu fiz em Cuba foi uma experiência riquíssima onde eu aprendi muito e que eu acredito que todos nós precisamos viver sabe só entende Cuba de verdade quem vai em Cuba porque é uma experiência que eu acho que só quem sente na pele consegue dizer sabe é muito diferente do Brasil e aí para finalizar a minha fala que eu comecei falando sobre como eu cresci e qual foi a maneira que eu vi os processos da esquerda e a importância de Cuba na minha vida e no meu processo de radicalização uma entrevista quando eu estava nesse processo de radicalização de uma candidata à presidência da república que na época eu achava que ela era super radical foi muito importante nesse processo para mim de entender e defender Cuba porque eu lembro que ela foi num programa de talk show em que o humorista virou para ela e falou assim se o socialismo deu certo o que você diz sobre Cuba e a postura dessa política não foi defender as vitórias e apontar os problemas causados pelo bloqueio econômico nada disso ela virou e falou mas Cuba não é uma experiência socialista Marx se revira no túmulo quando ele vê alguma coisa sobre Cuba e isso me deixou completamente inquieta isso obviamente virou uma piada no programa de televisão e eu acho que é o momento da gente defender Cuba defender sim os avanços as vitórias e mostrar que se eles falam que o socialismo fracassou o que dizer do capitalismo que é um sistema que não consegue deixar uma pequena ilha viver por conta própria o sistema que eles escolheram estar então é isso a minha fala sabe eu preciso de almoçar porque eu não almocei ainda Laura muito obrigado camarada pela sua presença pela sua participação fiquei super feliz quando você foi a Cuba fico mais feliz ainda de saber da sua intenção de voltar e voltar como brigadista vai ser maravilhoso contar contigo nessa experiência camarada parabéns pelos vídeos pelo material que você faz sabe muito bem muitos anos caminhando junto aí sempre admirando o trabalho que tu tá fazendo cada dia melhor e comperada Laura falou muito sobre esse processo né assim do quanto também Cuba consegue apesar de todos os processos que passa e com os erros e acertos né não existe revolução que vai ser totalmente perfeita e é um processo de construção social né e Cuba ainda assim consegue ser uma inspiração né então o Nelson Mandela falava que o apartagem na África do Sul não teria acabado e Angola e Namíbia não seriam países livres não fossem revolucionários internacionais cubanos e aí eu gostaria de passar para uma revolucionária internacionalista brasileira que é Maria Ivone que é coordenadora nacional das brigadas junto comigo com a Tanaça com o Fred e com o Nieta que também faz parte de Sebra Paz e que é uma militante muito aguerrida da solidariedade para falar um pouquinho para a gente para fazer uma saudação para as pessoas conhecerem essa figura que é uma dirigente do movimento nacional de solidariedade com Cuba do movimento brasileiro e queria antes Ivone só de passar para você que ia fazer um chamado para ação comperada essa live aqui está sendo transmitida pela Associação Cultural Rosé Martí do Rio Grande do Sul que cedeu gentilmente esse instrumento para fazer essa transmissão no seu próprio canal queria pedir para vocês se inscreverem no canal aqui da Associação Cultural Rosé Martí depois com o tempo vocês veem os vídeos aí que tem também se vocês puderem comentar aqui na live para mostrar para mais gente além disso a gente vai baixar esse vídeo e vamos publicar de vários comunicadores também João foi o que ofereceu também vou publicar no canal Bem Vivendo outras associações vão publicar também uma live como essa é uma dádiva para nós do movimento de solidariedade juntar os comunicadores com as autoridades de Cuba com o movimento de solidariedade disso sair uma síntese revolucionária e que Ivone também é uma das entusiastas desse crescimento da solidariedade com Cuba no Brasil então passo para você companheira queremos te ouvir Boa noite a todas a todos bom dia boa tarde que eu sei que este este vídeo esse primeiro encontro vai ser visto em diversos horários e por muitos ainda então eu quero dar bom dia boa tarde boa noite a todos os solidários de Cuba todas todos amigos e amigas e vocês futuros brigadistas da brigada sul-americana de solidariedade de Cuba que é a próxima 22 de janeiro a 4 de fevereiro e também as outras 1º de maio que é internacional a latino-americana da juventude são muitas brigadas de Latino então como o companheiro Tiago falou eu sou Ivone Souza eu sou da Bahia estou com o presidente da associação cultural José Martí da Bahia e diretora do Cebra Paz Bahia também e trago assim uma saudação desta da diretoria destas entidades da trincheira internacionalista da Bahia um abraço uma saudação para todos vocês que estão nos assistindo estamos aí nessa coordenação nacional organizando essa brigada e buscando entender melhor esse novo tempo esse novo tempo esse tempo que aqui no Brasil a gente está assim meio extasiado ainda com essa com a derrota inicial do fascismo nas urnas mas ainda a luta é muito grande ainda para a gente conseguir vencer outras etapas e ter Cuba como um país amigo um país solidário ter Cuba como um farol como uma esperança para a gente é muito é muito importante é muito bom é muito atual a história de Cuba é muito atual as falas de Fidel sobre a questão ambiental é muito atual os ideais de José Martí o pensador o que pensou a independência dos povos não só de Cuba mas dos povos como um todo como estimulou os países da África não só os países da nossa América que ele amou tanto a Nuestra América mas também países de outros continentes como foi o país o continente africano então e a gente ainda vê hoje países grandes potências ainda insistirem em colonizar povos como é agora o caso de Níger da África de Níger com aquele presidente pró-potência pró-França e assim como ele como ele idolatra a ser colônia como idolatra o colonizador é uma coisa triste mas o povo nigeriano o povo de Níger o povo de Níger está nas ruas resistindo combatendo para que aquele país e aquele bravo povo não volte a ser colônia e Martí Fidel Tchê todos como contribuíram para que outros povos também se tornassem independentes a luta independentista de Cuba é uma história de luta muito vigorosa muito vibrante e quando o Martí se foi e foi muito rápido na última guerra ele tinha pouco tempo de enfrentamento quando ele morreu de rosto de cara ao sol como ele dizia que não queria morrer às escondidas então a gente a gente tem as brigadas de solidariedade a gente faz solidariedade ao país mais ao povo ao país mais solidário do mundo este país que nos ensina a ser solidário todos os dias nos dá aula de solidariedade todos os dias em diversas áreas com diversos povos está Cuba chega Cuba nas piores situações e aí futuros brigadistas pessoas que se interessam em saber sobre Cuba pessoas que se interessam em ir à brigada como são vocês agora que estão se inscrevendo de uma forma muito vigorosa vibrante nós estamos muito felizes e assim dizer que ser brigadista é uma experiência sem igual vocês vão ver quando vocês tiveram a oportunidade de ir a Cuba e como brigadista vocês vão ver que vai ser um marco na vida de vocês vocês vão chegar um em Cuba e voltar a outro muito mais qualificado com o pensamento com os ideais com a esperança muito mais renovada muito mais revigorada porque assim quando você chega neste país que resiste resiste com o seu direito de se autodeterminar resiste ao seu direito de escolher o seu sistema de governo o seu sistema político a sua forma de viver apenas 90 milhas do maior inimigo da humanidade o império estadunidense que bloqueia este país tão pequeno é o maior das Antilhas mas é uma ilha pequena com 11 milhões de habitantes apenas pouco mais de 11 milhões de habitantes este país que eles buscam sufocar buscam asfixiar diuturnamente este império cruel com este bloqueio genocida com este bloqueio amargo absurdamente ilegal injusto e eles bloqueiam este país pequeno que eu tenho certeza e espero muito que vocês tenham a possibilidade de conhecer para que vocês tragam e a gente tenha a oportunidade de trocar algumas ideias como vocês viram essa Cuba que é bloqueada há mais de 60 anos nunca visto na história é a única situação é o único país do mundo e é na forma econômica na forma comercial e na forma financeira quer dizer bloqueia de todas essas formas para que Cuba não consiga comercializar é fazer operações financeiras com outros países ainda acha pouco ainda coloca Cuba na lista dos países que produzem terrorismo onde a Cuba desde seu processo de independência quando os Estados Unidos viu aquela história que mexe na Constituição e coloca a emenda Platy e vem aquela ocupação do território de Guantanamo colocando uma base militar primeira base militar em 1902 em 1903 a primeira base militar estadunidense no mundo está ali em Cuba ainda acha pouco que instala uma prisão que é a prisão de tortura a maior prisão de tortura do mundo e vem falar de direitos humanos vem cobrar de Cuba um país que respeita os direitos humanos como outro não existe precisamos nos espelhar nos direitos humanos daquele governo daquele governo daquele país agora com o código da família recentemente aprovado quem não leu busque ler busque conhecer o código da família o João o professor João falou há pouco como é tratado como esse código trata a questão da sexualidade da opção sexual da LG B, T QI+, e tantos outros tantas formas de sexualidade de ter afeto de constituir famílias da forma que as pessoas duas, três acharem importante então gente eu tenho certeza que vocês vão voltar outros seres porque vivenciar a política a história a questão cultural como aquele povo é tuto eles conhecem eu acredito eles conhecem muito bem a cultura deles mas é de outros países inclusive a do Brasil vocês vão ficar encantados quando você começar a conversar com eles como eles conhecem da nossa música da nossa intelectualidade é impressionante da nossa história política da nossa história cultural eles conhecem assim você fica achando que vai conversar com eles mas tem muito conteúdo e Cuba é linda Cuba é assim ela ela é tristemente ela não tem muitos muitos recursos naturais como a Laura falou como temos aqui no Brasil e ainda temos gente passando fome como temos a insegurança alimentar aqui no Brasil é absurdamente horrorosa Cuba agora está passando por uma situação muito difícil vocês vão chegar lá vão sentir o que é um povo resistir um povo ser resiliente com a situação econômica provocada pelo bloqueio recrudecido no final do governo Trump proibindo a questão do turismo transformando em extraterritorialidade inclusive agora nos últimos dias vocês viram o Biden que só foi palavrinhas ao vento na campanha que ia mexer em muitas coisas ia quebrar sanções não fez nada ele está com o mesmo comportamento do Trump ou até pior agora quem viajou aos Estados Unidos a Cuba de 2021 pra cá não pode entrar em Cuba a não ser que entre numa fila pra pedir um visto especial e aí vocês vão ver quantas barreiras até não conseguir esse visto então é um absurdo ele eu não sei é uma coisa assim absurda essa raiva que ele tem de Cuba um país pequeno que só quer viver só quer viver o seu direito de fazer sua escolha sua autodeterminação seu sistema político mas ele mesmo a 90 milhas deste inimigo cruel ele não se ajoelha ele não baixa a cabeça a altivez do povo cubano a resiliência a resistência é invejável é uma coisa pra se aplaudir o tempo inteiro e pra gente ter realmente como nosso farol porque a gente precisa são nós aqui da América Latina que agora na América estamos mudando alguns dirigentes estão chegando dirigentes mais progressistas nós aqui no Brasil que vivenciamos o fascismo temos muito que lutar não é só ganhar as eleições temos muito que correr brigar gritar nas ruas mas já dá uma esperança já dá um alívio a Colômbia a Argentina vai ter eleições esperamos que a coisa mude lá e assim a gente Venezuela que tem avançado tem tido êxitos na questão econômica a política externa está bem melhor está bem vigorosa a política externa da Venezuela que são países amigos parceiros de Cuba a Nicarágua com a Daniel Ortega como eles investiram com a Daniel Ortega não ser válida aquela eleição do Daniel Ortega então assim e Cuba está nessa seara Cuba mas tem tido apoios também como é o caso do México com o companheiro Obrador com uma postura muito importante com as falas imponentes tanto do Bruno Rodrigues o chanceler como também do Miguel Dias Canel aquele presidente que é uma pessoa muito bem formada revolucionário também é uma pessoa mas chegou chegou quando o Miguel chegou e encontrou o furacão veio a pandemia veio o recrudescimento do bloqueio mas Dias Canel está aí ele está conseguindo que o povo mantenha sua unidade sua resistência sua resiliência e assim eu desejo muito que esse governo de Dias Canel se fortaleça cada dia mais que esse povo fique muito mais resistente e quando brigadistas quando vocês chegarem na brigada a brigada ela fica no acampamento a mais ou menos 40 quilômetros de Havana na província de Artemisia no município de Caimito num sítio e vai ser assim é uma coisa muito interessante eu só quero que vocês relemrem uma coisa que eu falei agora o galo isso vai marcar a vida de vocês e é muito interessante que além dessa coisa de não ter idade pode beber de colo como se pessoas de 80 anos ou mais não tem idade não tem critério de idade e aí quando vocês chegam lá tem toda uma situação de aconchego de acolhimento naquele acampamento que é um acampamento internacional Rúlio Antônio Meia que foi um grande revolucionário um jovem que perdeu sua vida muito cedo então vocês vão ter também a possibilidade de conviver de fazer trocas intercâmbios com pessoas de outros países com os cubanos claro mas com pessoas de outros países também e isso é muito rico a gente faz essa troca com países daqui da América do Sul dos nossos vizinhos como está a situação histórica política histórica cultural então eu desejo muito que vocês consigam ir nesta brigada com certeza vamos nos ver mais vezes que temos vamos prepará-los melhor com a formação realmente em termos culturais e história da política de Cuba então vamos nos ver mais vezes em outras rodas de conversa em outros bate-papos nós da Coordenação Nacional vamos estar presentes na vida de vocês até chegar a janeiro e desde já eu tenho certeza que Cuba já está esperando os brigadistas brasileiros e dos países da América do Sul com muito amor com um abraço bem grande e assim também vocês vão abraçar o povo cubano quando vocês conhecerem os CDRs é o Comitê de Defesa da Revolução como eles defendem a revolução que triunfou trazendo educação para todos saúde para todos os povos é a educação era quase todos analfabetos em pouco tempo sim eu posso alfabetizou a todos gente eu gostaria de falar aqui o tempo ainda terminado sem parar mas eu sei que tem outros companheiros precisando entrar então eu paro por aqui mas me comprometendo em trocar ideias tirar dúvidas e assim os livros que o João e que a Laura orientaram eram também façam procurem fazer leitura deles principalmente a ilha e os últimos soldados da Guerra Fria do Fernando Moraes é uma leitura muito fácil e muito bom para vocês entenderem melhor o que é aquele país que nós tanto amamos país assim que é minha segunda pátria eu amo Cuba de uma forma muito inteira muito obrigada 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 sim só uma coisa antes de eu terminar nós nos organizamos a solidariedade se organiza sim em entidades que são associações culturais geralmente associações culturais José Martins ou casa de amizade ou comitês de solidariedade no Brasil em quase todos os estados temos a solidariedade organizada e no movimento no movimento e todas se agregam no movimento brasileiro de solidariedade a Cuba essa organização mais nacional ela é nova ela tem coisa de dois anos e pouco acho que não tem nem três anos ainda se tiver no máximo é três anos então a gente está ainda se estruturando se fortalecendo e também nos relacionamos com os países da América Latina e Caribe em rede que é a rede latino-americana e caribenha de solidariedade a Cuba temos reunião uma vez no mês com esta rede também nos reunimos aqui no movimento brasileiro logo depois dessa reunião grande do movimento latino e caribenho então é assim que a gente se encontra se reúne discute as ideias e os propósitos e construímos nossas atribuições nossas ações nossas atividades de denúncia das agressões que Cuba sofre o tempo todo e também divulgamos a Cuba como ninguém como a mídia oligárquica faz a gente justamente a gente mostra e devemos fazer isso sempre que tivermos espaço muito obrigada e eu desejo de coração que vocês vão muito vão mesmo a brigada sul-americana de solidariedade a Cuba um beijo muito obrigado Ivone camarada que prazer estar contigo aqui nessa live que prazer compartilhar junto contigo essas instâncias do movimento de solidariedade muito importante todo o acúmulo que tu traz e tanta gente do movimento de solidariedade né a gente tem militantes sensacionais de vida mesmo assim que contam histórias de diferentes gerações eles lutando de forma internacionalista revolucionária em defesa de Cuba contra o bloqueio e essa live é mais uma live a serviço disso né a gente tá aqui denunciando a guerra econômica denunciando o bloqueio denunciando as 243 novas medidas restritivas o absurdo de colocar a luta do Cuba na lista dos Estados Unidos como países patrocinadores do terrorismo e estamos tentando promover a solidariedade internacionalista como povo cubano né Ivone e além disso você falou né que a rede latino-americana caribenha de solidariedade com Cuba e com as demais causas justas né porque traz é a luta é isso e a luta das causas é luta das causas justas dos países dos países que vivem em luta né são vários a Venezuela com mais de 600 sanções gente a Venezuela tem mais de 600 sanções dos Estados pelos Estados Unidos né a Nicarágua como é que foi como é que tem sido o processo do Daniel Ortega para chegar para chegar onde ele chega né Daniel Ortega inclusive ontem foi anteontem eu acho ele fez uma fala memorável sobre a questão da guerra da Ucrânia e Rússia que na verdade é OTAN que é o braço armado dos Estados do Império Estadunidense contra a Rússia a gente sabe disso né que eles estão em polvorosa para não deixar a Ásia chegar e agora atacando a África eles estão atacando a África também todo o Império gente desculpa eu falo muito mas é porque é empolgante a história da nossa América e eu pretendo ter outras oportunidades para conversar mais com vocês beijo exatamente ó Comperada vocês vão conhecer muito mais da Ivone do Atanas de todo o movimento de solidariedade com Cuba nas diversas atividades que nós vamos fazer Ivone fica aqui com nós para a gente trazer o próximo grupo que a gente queria trazer para vocês Comperada Humberto Matos Zamiliano e Atanasio Rojas que é um dos nossos coordenadores nacionais também agradecer de novo a Associação Cultural José Martins que está operando essa live aqui ao Ricardo que está fazendo esse trabalho com muita qualidade e que bom estar aqui com vocês camaradas para começar aqui a ideia era que a gente começasse ouvindo vocês um pouquinho sobre a solidariedade com Cuba sobre a experiência de vocês sobre a luta contra o bloqueio queríamos começar ouvindo esse professor comunicador militante um dos pioneiros da esquerda no YouTube que é o camarada Humberto Matos que está aqui tive o prazer de compartilhar já muitas atividades e muitas coisas com esse irmão que forma também gerações aí a partir do trabalho dele tanto presencial quanto online Humberto que prazer estar aqui contigo meu camarada seja bem-vindo e queremos muito te ouvir Obrigado Thiago muito obrigado pelo convite quero saludar camaradas de Cuba e eu vim aqui na verdade hoje pra ouvir e prestar minha solidariedade a esses guerreiros porque a gente tem que entender que Cuba resiste eu acho que muita coisa já foi dita aqui eu não quero ser redundante mas eu como militante comunista eu tenho como obrigação me solidarizar e ajudar a defender a revolução a partir da perspectiva internacionalista e ademais de todas as evoluções a revolução cubana sempre foi a que mais me encantou pelas próprias características do formato como ela foi construída pela resistência cubana tão próxima do centro do império enfim e claro pelo fato de ter sido uma revolução socialista aliás ser uma revolução socialista uma vez que ela continua acontecendo o processo revolucionário é o que a gente tá tentando ajudar a manter aqui na América é então um exemplo pra toda a classe trabalhadora do mundo inteiro de resistência de força de capacidade de organização então é muito bonito a gente ver toda essa movimentação e eu escutando aqui os camaradas que me antecederam falando de toda a barbaridade toda a crueldade dos bloqueios a Cuba isso é muito didático pra gente conversar com os nossos irmãos de classe pra explicar a eficiência do socialismo porque a ideologia tenta vender pra nós trabalhadores que o socialismo é uma coisa que não dá certo e então se o socialismo não dá certo por que que uma pequena ilha com dificuldade pra ter seus recursos precisa ser tão sancionada se o socialismo não dá certo bom, então é só deixar ele definhar né pela sua própria natureza mas não é necessário tanto esforço pra manter a ilha sempre numa condição de não poder mostrar toda a sua potência toda a sua criatividade toda a sua capacidade pro resto do mundo e mesmo assim a gente sabe que com todas essas dificuldades Cuba consegue oferecer pra sua população saúde segurança educação muito melhor do que praticamente todo o mundo capitalista quando a gente escuta as pessoas falando tentando desmerecer a sociedade cubana no processo de revolução em Cuba falando que as pessoas tentam fugir de Cuba me parece estranho que as pessoas não percebam quantas pessoas fogem aqui do Brasil quantas as pessoas fogem de todos os países assolados pelo imperialismo porque de duzentos e tantos países do mundo porque só vinte e poucos são países considerados desenvolvidos porque quase todos estão na Europa porque de tantos bloqueios de tantas guerras nós estamos aí de novo nas vésperas de um conflito que está se mundializando vendo todo um filme repetido e esse filme ele é patrocinado pelo capitalismo por isso a importância da experiência cubana por isso a importância de todas as experiências revolucionárias eu como um agitador comunista eu tento mostrar para as pessoas que nós devemos enquanto classe trabalhadora defender 100% das revoluções socialistas porque com todas elas nós temos muito a aprender e nós temos que compreender que os problemas que existem no socialismo não são problemas do comunismo toda a sociedade que passa por um processo revolucionário partindo do capitalismo vai trazer consigo os problemas do capitalismo por isso é importante que a gente saliente para as pessoas que as dificuldades encontradas em Cuba as dificuldades que os lutadores cubanos passam são dificuldades do capitalismo é o capitalismo que traz essas dificuldades o socialismo nada mais é que parte de um processo revolucionário que tenta fundar novas relações de produção fazendo definir as antigas relações de produção capitalistas construindo novas relações de produção mas a humanidade ainda opera na lógica do capitalismo que bloqueia que sanciona que produz guerras que violenta de todas as maneiras as experiências socialistas para que esta lógica que beneficia vinte e poucos países quase todos da Europa em detrimento de praticamente toda a classe trabalhadora do planeta se mantenha então é dever da gente Thiago e demais camaradas lutar sempre então eu saúdo demais eu quero aqui mais ouvir e apenas deixar o meu relato de solidariedade eu quero sim um dia poder participar como brigadista a data esse ano é uma data que pra mim eu já tenho um compromisso infelizmente final de janeiro eu não vou poder ir mas vou continuar incentivando e espero um dia poder participar dessa experiência maravilhosa se não como brigadista mas pelo menos pra poder conhecer a experiência cubana de perto que eu tanto admiro que eu estudo como professor de história há tanto tempo então eu não podia deixar Thiago e demais camaradas de vir aqui me solidarizar vir aqui também prestar a minha homenagem e dizer que aqui no Rio Grande do Sul aqui na pequena cidade de Osório mas também através do meu trabalho de agitação e propaganda nos meus canais de comunicação Cuba tem um irmão Cuba tem uma pessoa que vai lutar sempre pela defesa da revolução pela experiência cubana por toda a luta de um povo que heroicamente constrói um processo a duras penas desde 1959 um processo que vem atravessando as décadas e que prova cabalmente a eficiência do socialismo porque de uma construção ainda mais depois do fim do bloco soviético que resiste e que ainda assim consegue ter melhores indicadores socioeconômicos que praticamente todos os países do Caribe que passaram por processos violentos de colonização e exploração assim como Cuba isso é a prova cabal de que o socialismo é deveras eficiente então cabe a nós todo o campo marxista todo o campo que defende as revoluções a emancipação da classe trabalhadora a ciência imortal do proletariado é nosso dever defender sempre a revolução cubana então eu me sinto muito honrado de fazer parte deste movimento aqui no Brasil de estar umbriando com tantos camaradas valorosos eu escutei aqui João escutei Laura escutei Júlia que estão na mesma trincheira que eu mas também pude observar aqui e aprender muito com as falas das camaradas cubanas e espero aprofundar essas relações então para não me alongar mais eu sei que tem muito mais gente ainda para falar e eu quero muito mais ouvir também eu encerro aqui agradecendo a iniciativa louvando nossos camaradas revolucionários que resistem bravamente em Cuba e em todo mundo que constroem essa lindíssima experiência revolucionária muito obrigado Tiago muito obrigado camaradas de Cuba tamo junto e espero o dia poder estar aí junto com vocês que massa Humberto valeu demais meu camarada obrigado pela contribuição parabéns pelo seu trabalho gente depois a gente vai estar divulgando esse material em muitos lugares para vocês conhecerem mais o trabalho desses militantes que Humberto que é um professor e comunicador popular também militante internacionalista produz muito conteúdo essencial para compreender os desafios que a gente tem no mundo de hoje para enfrentar o imperialismo acabar com a exploração acabar com todas as opressões acabar com a destruição da natureza obrigado meu irmão queria também receber aqui e dar as boas-vindas para o camarada Zamiliano que também é um comunicador popular assistente social produz um podcast que tem um alcance estrondoso no nosso continente aqui e que fala muito sobre revolução tem um episódio muito especial sobre Cuba que recebeu brigadistas nós recebeu Gustavo Gustavo Gaelfato que inclusive é um grande amigo de Cuba que não pôde estar aqui com a gente hoje mas queria estar e que foi na Brigada em 2023 em janeiro e que sem dúvida nenhuma vai colaborar muito ainda com a nossa luta é um militante também que a gente admira muito e Zamiliano recebeu ele e Júlia lá para falar de Cuba inclusive empolgou tanto que agora quer ir na Brigada né empolguei empolguei muito bom né eu sou o Zamiliano produzo o podcast Revolu Show já tem aí cinco vai fazer seis anos já inclusive o podcast começou com o João que estava aqui agora há pouco no seu momento inicial ali que foi lá para 2017 se eu não lembro bem ou finalzinho em 2016 enfim já estou perdendo a conta antes disso eu tinha um canalzinho no YouTube que começa lá em 2012 né que eu falo a Zamiliano também que eu fazia tentava produzir conteúdo naquele momento ali complexo e a gente fez esse episódio fantástico né ó a mozão está aí dando um oi a gente fez esse episódio fantástico que foi com o Gustavo Galfato que foi com a Júlia Rocha foi extremamente empolgante então eu quero recomendar todo mundo o nome do episódio eles foram para Cuba já que mandam a gente sempre para Cuba então nada melhor do que um episódio sobre quem foi para Cuba e espero estar somando também nessa ida a Cuba no final de janeiro início de fevereiro junto com outros camaradas que estão aqui conosco nos ouvindo né para prestar solidariedade a essa nação para prestar solidariedade a esse povo né tão aguerrido que é o povo cubano e aí prestar solidariedade eu que sou um assistente social sei muito bem que são duas palavras que são muito utilizadas né que é no cotidiano que é caridade solidariedade enfim que nós na nossa formação profissional criticamos profundamente os termos porque podem vir carregados né de uma concepção liberal junto com eles né então quando nós falamos em prestar solidariedade ao povo cubano na revolução cubana nós estamos falando de uma solidariedade que é uma solidariedade proletária de uma solidariedade de classe de uma solidariedade daqueles que lutam pela emancipação né e por um mundo digno em que não haja exploração dos trabalhadores pelos seus patrões né então quando a gente fala de solidariedade é isso que a gente está querendo dizer com solidariedade quando a gente fala de internacionalismo é da gente sempre pensar o mundo não somente com uma visão de que existem nações mas e sim de quem são aqueles que dominam essas nações de qual classe domina essa nação quando a gente pensa numa guerra por exemplo o internacionalista marxista leninista o internacionalista que é comunista ele deve pensar quem que está a realizar aquela guerra quem que está à frente daquela guerra se é a classe trabalhadora que faz uma guerra de libertação ou se é uma guerra interimperialista se é uma guerra em que pequenos países são utilizados a favor do imperialismo de outros países como a OTAN como a burguesia russa e como outros países que estão se envolvendo nesse processo ao longo desses anos daqui em diante e Cuba dá um exemplo muito grande de que é solidariedade internacionalista e de internacionalismo quando apoia sem restrições o processo de independência de Angola não à toa que Cuba até hoje até hoje Cuba é saudada em Angola pelo processo que eles auxiliaram ao povo angolano a se libertar da colônia e da colonização que é de Portugal uma guerra que foi uma guerra muito dura uma guerra que durou 14 anos uma guerra que começa em 61 e termina em 75 e que obviamente uma guerra de 14 anos que tem uma reverberação muito grande na população cubana e uma reverberação também em próprio Portugal uma guerra que acaba combinando com o processo até mesmo de queda da ditadura portuguesa na década de 70 com a revolução dos cravos então quando a gente pensa em internacionalismo quando a gente pensa em solidariedade eu quero que sempre tenham em mente isso que o internacionalismo proletário é o internacionalismo pelos proletários para os proletários pelos trabalhadores e para os trabalhadores não é internacionalismo somente para um país X ou país Y mas para a classe daquele país para a classe que é a nossa classe trabalhadora e Cuba para mim é um exemplo muito grande dessa solidariedade quando Cuba presta solidariedade em países como Itália em países como Brasil ela presta solidariedade não pensando somente nos governos mas pensando na sua população que está ali naquele momento ao povo o trabalhador que está ali naquele momento e é por isso mesmo que quando os médicos cubanos chegam aqui eles tratam o povo como o povo deve ser tratado como pessoas com dignidade não como se fosse mais um trabalho qualquer como se fosse um momento de que você está indo para prestar um serviço a um empregador não existe essa relação é uma solidariedade sincera é uma solidariedade de classe é uma solidariedade dos trabalhadores com os trabalhadores então é muito importante que todos nós que queremos aqui participar do movimento de solidariedade a Cuba de irmos a Cuba conhecer o que acontece em um país após uma revolução que emancipa a sua classe que por sua vez tem nas suas mãos o meio de produção e que passa por todo a miríade de problemas com todas as formas de embargos possíveis e impossíveis imagináveis e imagináveis e possivelmente criadoras no futuro e assim por diante é que nós vamos lá pensando exatamente nisso pensando que nós estamos prestando solidariedade ninguém aqui obviamente vai chegar em Cuba com uma concepção de que bom vamos somente turistar ou coisa do gênero mas vamos prestar solidariedade a esse povo vamos trabalhar junto com esse povo vamos ver esse povo vamos conversar com esse povo e vamos fazer as mediações e as avaliações da totalidade do processo não vamos cair como o próprio Engels ou Marx fala agora eu sempre esqueço porque para mim Marx e Engels estão quase como um colado no outro não vamos somente ver a árvore mas a floresta como um todo então eu acho extremamente importante a gente pontuar isso acho extremamente importante a gente fazer esse movimento de solidariedade ao povo cubano de solidariedade ao Estado cubano ao Estado socialista cubano na defesa dele para que a gente possa voltar para o nosso país não somente falando da Revolução Cubana como uma magia alguma coisa do gênero mas como algo que a gente quer que aconteça no nosso país em nosso país infelizmente existem algumas pessoas que defendem a Revolução Cubana mas que tem terror de pensar em revolução então a gente aqui como revolucionário nós temos que defender a Revolução Cubana nós temos que pensar na Revolução Brasileira na emancipação da nossa classe aqui nesse país e de como nós queremos superar o capitalismo no mundo porque o capitalismo sendo superado no Brasil sendo superado em Cuba sendo superado na Argentina enfim de todos os países do mundo será a única possibilidade da gente conseguir avançar e da humanidade realmente chegar aonde ela deve chegar que é o máximo de criação o máximo de potencialidade dos seus indivíduos das pessoas e do coletivo sempre pautando a tomada dos meios de produção pela classe trabalhadora então acho que é um pouco disso que eu tinha para falar e aproveitar aqui e falar que esse bonezinho que eu estou usando aqui é um capzinho uma amiga minha trouxe então eu vou falar isso para quem nunca foi em Cuba Cuba operou um milagre nessa minha amiga ela foi para Cuba praticamente social-liberal foi para Cuba social-liberal brigando comigo falando assim não, mas você é leninista vocês são muito violentos vocês pensam na tomada do poder e etc e um dia ela foi para Cuba ela voltou de Cuba falando assim não, é isso mesmo tem que tomar o poder não existe outra possibilidade que não seja essa a revolução é extremamente necessária eu estou revendo minhas posições então assim é impressionante assim como uma experiência na prática de ver o que uma revolução pode gerar em seu povo e pode emancipar o seu povo seja capaz e obviamente ninguém aqui ninguém aqui acredito que dos que estão conversando conosco aqui mas espero que as pessoas que estejam aí vai chegar e achar que Cuba é um país acabado acabado no sentido de bom foi feita a revolução tudo que a gente conseguiu conquistou acabou e é isso a revolução tem suas contradições a revolução tem seus problemas como o Humberto falou muito bem a gente traz problemas do capitalismo também para uma sociedade socialista também para a sociedade comunista no futuro a gente vai trazer problemas do socialismo enfim porque a gente tem que avançar e o sistema é feito de pessoas mas o importante é que a gente continua fazendo a crítica continua fazendo a avaliação continua fazendo andando e caminhando para que a gente consiga chegar longe o Eduardo Galeano tem uma passagem muito interessante dele perguntam não para ele mas para um amigo dele se a utopia é uma coisa que ela é nunca cansável para que serve a utopia então e aí ele responde muito bem que a utopia serve para isso a utopia serve para que você continue caminhando então quando a gente pensa no comunismo quando a gente pensa no socialismo a gente pensa em continuar caminhando e quando chegar continuar a caminhar ainda mais porque a gente não para o tempo histórico humano é infinito nós somos indivíduos nós temos o nosso tempo corpóreo que em um determinado momento vai acabar mas a revolução ela vai perdurar e isso que é importante Fidel sempre pensou nisso é um documentário muito bom que é Cubre o Cameraman que tem uma cena que eu acho muito interessante que é quando a Fidel falece em 2016 morre em 2016 tem uma senhora com uma criança e aí ela bota a mão no ombro da criança é criança triste porque o Fidel tinha morrido e aí ela bota a mão no ombro dele e fala assim agora é responsabilidade sua de defender a revolução também então é para isso que nós estamos aqui nesse momento para a gente defenda a revolução cubana para a gente defenda o internacionalismo proletário que a gente defenda uma solidariedade pautada não uma concepção liberal de uma solidariedade que termina em si mesma mas uma solidariedade que ultrapassa totalmente a concepção liberal de que o ser humano se termina em si mesmo e que a gente precisa mesmo é de avançar na solidariedade proletária para fazer a revolução para emancipar nossa classe e para a gente ter uma vida digna de ser vivida viva Cuba viva a solidariedade a Cuba viva a brigada solidariedade a Cuba e viva a revolução valeu demais Emiliano obrigado que prazer estar contigo viu meu camarada e que felicidade que alegria saber que você está na disposição de ir para Cuba queria aproveitar saudar um camarada que está aqui no chat com a gente também que é o Diego Miranda que é uma outra pessoa que está na disposição de ir na brigada esse ano também governada pra nós é isso nós temos que juntar toda a nossa construção revolucionária na busca pela revolução brasileira mais variadas organizações políticas e forças militantes e forma de atuação e territorialidades diferentes na atuação é muito importante a gente ter essa força coletiva e o internacionalismo revolucionário em solidariedade em solidariedade a Cuba ele propicia isso a gente consegue um ambiente no movimento de solidariedade enquanto muitas vezes a esquerda é fragmentada não só no Brasil em tantos lugares do mundo no movimento de solidariedade a companheirada atua junto pra enfrentar o imperialismo e pra conquistar vitórias concretas mesmo é muito do motivo da gente estar aqui e aí eu queria trazer primeiro te agradecer Zamiliano parabéns pelo trabalho meu irmão estamos juntos torcendo muito pra você ser um dos nossos brigadistas aí nessa edição vai ser um prazer meu irmão e aí queria aproveitar trazer junto contigo aqui o companheiro Atanásio Rojas que é coordenador nacional também faz parte da nossa coordenação nacional junto com Ivone que estava aqui junto com o Fred junto com o Nieta junto comigo das brigadas de trabalho, vontade e solidariedade com Cuba Atanásio já coordena brigadas há muito tempo já coordenou a brigada internacional do primeiro de maio também temos experiência excelente no movimento de solidariedade é um militante que dedica a vida a isso na luta sindical em todas as lutas que ele constrói e compõe exerceu um papel muito fundamental nas campanhas de solidariedade com Cuba pra levar materiais equipamentos médicos materiais de construção e todas as demais coisas e tá aqui com a gente então queria primeiro te agradecer Atanásio pela presença e pedir pra você falar um pouquinho meu amigo falar um pouquinho fazer uma saudação das pessoas a gente ainda vai ter muitos momentos com todas as pessoas que querem participar das brigadas mas pelo menos para as pessoas já irem te conhecendo essa grande liderança do movimento de solidariedade com Cuba camaradas boa noite agradeço pelo convite Thiago agradeço também pela estrutura que o pessoal do Rio Grande do Sul da José Martí do Rio Grande do Sul estão dando agora nessa atividade bom eu sou Atanásio como já foi falado aí eu sou um militante do movimento sindical e a partir de 2000 no movimento sindical eu conheci um camarada que tinha ido em 2013 né e nessa ida de 2013 ele começou a passar pra mim o que foi a brigada eu tava inclusive num congresso né e aí eu falei nossa fala mais sobre isso e aí acabei indo atrás acabei conhecendo o camarada Everton né que na época era o coordenador e ainda é o coordenador estadual do movimento paulista né da organização das brigadas eu participei da formação em 2013 fui em 2014 e nossa eu me impactei eu me impactei pelo seguinte a gente conhece aqui no Brasil a gente que é de esquerda você conhece o socialismo mais no nosso no nosso nicho né no nosso agrupamento né que é um não é tão amplo como a gente gostaria que fosse e você chegando lá você começa você tem aquele contato com o socialismo real né a gente percebe que não é o paraíso até porque Cuba é um país pobre né mas eles conhecem conseguem ter um diferencial na região né de países do mesmo nível de pobreza só que eles têm uma questão de miséria que lá em Cuba não tem tá então isso me impactou bastante e fez com que a partir de então com a formação que eu tive em 2013 eu passasse a militar também no movimento de solidariedade a Cuba né que naquele momento a gente era mais a gente tinha um contato com os demais estados apenas nos momentos de brigada né e que isso foi foi crescendo a gente foi se organizando melhor hoje a gente também tem o movimento brasileiro de solidariedade a Cuba né a gente tem um intercâmbio aí com os demais países da América Latina e basicamente eu tô aqui passando de forma bem rápida tá me apresentando aí pra vocês e aí assim o que vocês puderem tiverem dúvidas em relação a questão das brigadas a gente vai poder tá dando o apoio pra vocês né com o conhecimento que a gente tem tanto das questões administrativas né as questões consulares a gente faz contato aí intercâmbio direto com o pessoal aí do consulado né então a gente vai tá aí pra dar todo o apoio pra vocês no que vocês necessitarem né aos companheiros que possam claro né participar dessa atividade dessa próxima brigada em 2024 eu acho que era basicamente isso tá certo eu tô gostando bastante do desse programa de hoje queria aí colocar eu não sei se já colocaram esse livro aqui né a história me absorverá né da editora expressão popular tenho aqui também um outro a revolução cubana e a questão nacional 1868 1963 do José Rodrigues Mau o camarada Mau né e nesse livro ele também conta que o estado o Cuba já era um objeto de desejo né do império americano desde o século 18 né desde o século 19 então é bem interessante esse livro e o último o mais recente também da camarada da professora Maria do Carmo Luiz Caldas Leite que a gente costuma chamar a camarada de simplesmente Maria Leite né Cuba insurgente identidade e educação tá bom pessoal mas a gente vai conversando com vocês aí nos próximos encontros que a gente fizer com vocês aí eu acho que era isso e agradeço pelo convite pessoal que maravilha Danásio prazer estar aqui contigo meu camarada um prazer partilhar contigo esse trabalho e esse problema bom vou chamar assim que a gente ter tanta gente interessada nas brigadas no movimento de solidariedade companheirada só pra vocês terem ciência assim o movimento de solidariedade com Cuba ele tá crescendo numa velocidade tão grande tão entusiasmante pra nós que a gente precisa lidar com isso assim que nesse momento tem muita muita gente interessada em participar das brigadas essa live inclusive é um convite ela vem com esse chamado pra ação nós queremos que vocês estejam entre essas pessoas que levam a solidariedade internacionalista revolucionária pra um outro nível de dedicação seja aqui no Brasil seja nas redes seja nos territórios na cidade no campo da floresta seja conseguindo contribuir presencialmente estando lá nas brigadas de trabalho voluntário de solidariedade com Cuba queria agradecer ao Ricardo companheirada que tá fazendo a transmissão ao vivo aqui Ricardo a gente vai ouvir também esse camarada antes disso eu peguei a missão também junto com a Tanas a gente já falou também a gente tem esse convite pra fazer pra vocês companheirada que tal se vocês fizessem buscassem as suas organizações políticas fizessem uma cotização nas organizações pra tentar participar das brigadas sul-americanas que vai acontecer do dia 22 de janeiro a 4 de fevereiro a gente tem um vídeo específico explicando detalhadamente o funcionamento das brigadas eu vi que muita gente tá comentando agradeço os comentários de todo mundo boa parte dessas dúvidas estão naqueles vídeos e as que não estão nós vamos estar tratando também nos encontros preparatórios além disso a gente queria de fato que vocês fizessem parte desse processo que a gente vai ter porque a brigada é uma consequência as brigadas são uma construção do ICAP do Instituto Cubano de Avisagem Entre os Povos que por sua vez é uma construção da Revolução Cubana e que floresce no Brasil a partir do movimento brasileiro de solidariedade com Cuba e o movimento ele é diverso como Ivone vinha falando como a Tanasio também relatou ele tem pessoas que trazem com muita intensidade a formação política a Tanasio citou uma das pessoas também que a gente tem muito carinho e admiração que é a companheira Maria Leite e tem tantas outras companheiradas além disso tem a companheirada que está muito dedicada à solidariedade que o Ricardo vai falar já já para vocês o Ricardo também foi uma das figuras muito dedicadas a enviar milhões de seringas para o povo cubano conseguir aplicar as vacinas das cinco vacinas que produziram durante a pandemia tem a companheirada que está focada nas buscas pela derrota do bloqueio mesmo na mais variados tipos de articulação tem as pessoas que constroem as convenções nacionais de solidariedade com Cuba que por exemplo a gente acabou de viver a nossa 26ª edição em Belém em junho onde a gente aprovou essa reformulação das brigadas onde a gente elegeu as nossas coordenações nacionais onde a gente pensou caminhos para intensificar os esforços e essa live é um pouco florescendo esse processo encaminhado coletivamente na convenção estamos aqui cooperado para intensificar esses esforços damos muito valor para a energia militante de vocês que poderiam estar fazendo qualquer coisa no mundo e dedicar o tempo de vocês que estão dispostos a dedicar a energia militante a promover a solidariedade internacionalista com Cuba com todas as causas justas contra o imperialismo para fazer uma revolução lá e aqui então nós queremos honrar essa dedicação essa aposta de vocês tanto recebendo vocês nessa live mas nas diversas atividades preparatórias também das brigadas de solidariedade e aí para explicar um pouquinho dessa parte de procedimentos e depois ainda tem uma etapa muito especial de vocês conhecerem representantes e figuras regionais mas sobre procedimentos a brigada vai acontecer do dia 22 de janeiro a 4 de fevereiro a gente tem um processo que a gente encaminhou na coordenação nacional que é o formulário de interesse o formulário de interesse você preenche ele ele está aberto do dia 26 de julho e vai ficar aberto até o dia 26 de agosto agora quem tem intenção de ir preencher logo gente porque de fato tem muita gente preenchendo a gente vai ter que pensar caminhos na relação com Cuba e com a coordenação para que a gente consiga ao mesmo tempo aproveitar da melhor forma essa energia militante que está chegando e ao mesmo tempo a gente consiga que cada pessoa que vá tenha a melhor experiência na brigada porque nós temos um compromisso e uma responsabilidade com isso as brigadas acontecem já há décadas inclusive essa brigada sul-americana vai ser a 28ª edição então nós temos tanto um legado como uma responsabilidade de garantir a segurança das brigadas de garantir a melhor experiência pedagógica militante a melhor experiência cultural a melhor experiência capacidade logística na brigada tem uma série de elementos que pautam o nosso trabalho na coordenação o trabalho do ICAP o trabalho das coordenações estaduais tem muita gente dedicada numa mentalidade servidora para que vocês tenham a melhor experiência então queria pedir para vocês terem esse tipo de compreensão também inclusive com os tempos desses processos seja das coordenações estaduais da coordenação nacional do próprio ICAP da rede latino-americana e caribenha também de solidariedade com Cuba a gente tem alguns instrumentos que para nós é fundamental que vocês conheçam o primeiro é que vocês preenchem o formulário de interesse quem quer participar e mesmo quem não quer e não pode dessa vez vocês entrem na comunidade do WhatsApp que a gente criou para divulgar esses materiais e demais itens da solidariedade com Cuba as brigadas tem um vídeo também de apresentação que nessa edição sou eu quem faço em outros momentos vão ser outras pessoas e em outros momentos vão ser várias pessoas explicando as brigadas também e esses são os materiais básicos que a gente tem feito por enquanto a gente tem contato com comunicadores para ajudar sempre a gente a divulgar os nossos materiais feito postagens conjuntas também e a gente vai ter uma série de atividades preparatórias como eu falei o formulário vai ficar aberto até o dia 26 de agosto mas preenchem logo porque algumas regionais já estão fazendo encontros presenciais então ao longo dos últimos dias a gente vem divulgando esses encontros coordenações estaduais tem avisado as pessoas é muito importante as pessoas se conhecerem presencialmente depois do dia 26 de agosto quase todos os regionais vão ter encontros presenciais e daqui até o dia da brigada dia 22 de janeiro nós vamos ter encontros nacionais pelo menos uma vez por mês e a maior parte das regionais vão ter encontros regionais pelo menos uma vez por mês para que todo mundo se conheça para que esse processo deixe um legado muito além de uma experiência militante transformadora em relação a Cuba mas também um laço de solidariedade aqui com o movimento de solidariedade no Brasil Atanásio se tu quiser trazer mais alguma coisa das brigadas também depois a gente já traz Ricardo e camaradas ali para trazer um pouquinho também das regionais solidariedade com Cuba Bom, Ricardo Ricardo, desculpa, Tiago o pessoal aí que está acompanhando aqui em São Paulo a gente vai ter esse primeiro encontro agora é dia 5 de agosto vai ser às 14 horas deixa eu pegar o endereço aqui vai ser na central dos movimentos populares na rua Fiação da Saúde 335 inclusive já aproveitei mandei e-mail para vários contatos várias pessoas que se inscreveram aí pelo site e a gente está prestando as informações iniciais aí vai ser o momento da gente poder explanar para o pessoal e poder ter contato olho a olho que a gente vai falar mas é isso São Paulo praticamente é essa informação que a gente tem para dar e vamos fazer aí mais quatro encontros além desse de agosto até dezembro vai ser um período de formação bem interessante tá isso aí, Atanásio valeu, meu camarada acompanhada estamos chegando agora numa etapa num bloco dessa nossa atividade que inclusive é o bloco onde a gente deságua ali na territorialidade e na capilaridade que tem o movimento de solidariedade com Cuba e para começar a fazer essas saudações regionais a gente traz o companheiro Ricardo que é presidente da Associação Cultural José Martí do Rio Grande do Sul que é um camarada que gentilmente cedeu a estrutura o canal e todos os processos de transmissão aqui para essa live que fez duas atividades sensacionais na semana passada do 26 de julho mas também comemorando 39 anos de luta como está aqui na descrição dele da Associação Cultural José Martí do Rio Grande do Sul é uma regional exemplo da solidariedade porque está conectada aos movimentos sociais a Terezinha inclusive Graziella também que são coordenadoras estaduais da Brigada do Rio Grande do Sul constrói trabalho territorial de combate à fome de cozinhas solidárias trabalho de construção do poder popular nos territórios estão conectadas de fato com a esquerda Ricardo, Mara Joara todas as companheiras companheiras Maria Cezira que por tantos anos coordenou as brigadas nacionalmente constrói um trabalho muito importante aí e Ricardo está aqui com a gente na verdade nós estamos aqui com a Associação Cultural José Martí do Rio Grande do Sul queríamos te ouvir Ricardo prazer estar aqui com você camarada prazer eu vou deixar os dois aqui na tela não vou tirar porque eu acho que esse trabalho coletivo que está sendo feito está me emocionando muito queria cumprimentar o Atanásio a Thelma vai entrar daqui a pouco a Maria Leite o Kiko da Sebra Paz tem mais a companheira que está lá do Amapá Vivian então a gente está realmente conseguindo consolidar o movimento brasileiro de solidariedade com Cuba nós tivemos uma grande convenção no Pará no feriado de Corpus Christi com lá o Paulinho o Ribamar a Mercedes que comandaram aquela grande atividade uma festa enfim Pará significa muito pra nós o movimento Cabano foi um dos movimentos mais significativos de resistência popular do nosso país então acho que a gente está conseguindo realmente fazer jus a um movimento que se diz movimento brasileiro e é solidariedade com Cuba por isso que se faz é uma via de mão dupla Cuba faz uma solidariedade tremenda eu acho que é a revolução mais solidária do mundo que a gente já já teve aqui na face da terra e vai continuar sendo porque nós vamos resistir junto com Cuba e nós temos que fazer a nossa revolução também o Tiago sempre trabalha muito essa questão ele ficou muito feliz com a vinda do Tiago aqui no Rio Grande do Sul e foi uma uma maratona que ele enfrentou ele veio para um congresso do sindicato dos trabalhadores da justiça o Sindichus e tivemos a possibilidade de ir na periferia de Porto Alegre ou melhor aonde a vida de fato acontece foi no movimento sem terra no assentamento onde se produz arroz orgânico que tem uma escola de formação para todos os trabalhadores do movimento sem terra os seus filhos enfim eu acho que essa relação que o Tiago tem feito e eu acho que a gente tem que agradecer muito a iniciativa que ele teve no ano passado com a questão da criação do formulário nos trazendo uma certa dor de cabeça né Tarnasse e Tiago São Paulo mesmo diz que é para parar da gente fazer divulgação porque já tem mais de 120 inscritos e certamente vai ter 15 vagas né a gente está matutando como é que nós vamos fazer essa seleção eu já estou brincando com o movimento que eu acho que nós temos que fazer e eu faço um apelo para a Tânia e para a Idalmes e para a Jacelle enfim nós vamos ter que ter uma brigada só dos brasileiros no fim porque está crescendo e de fato esse é o momento político que a gente está vivendo no Brasil de enfrentamento ao negacionismo de enfrentamento ao imperialismo é fundamental que esse movimento esteja crescendo então nós estamos muito felizes nós já marcamos a data daqui da reunião presencial eu botei até no chat ali no dia 2 de setembro na sede da associação a Grazela junto com a Terezinha e com a Cezira a Cezira também vai continuar contribuindo com a gente que foi uma grande coordenadora nacional substituindo ali alguns companheiros a Thelma o Edson o Poente enfim e também foi nossa coordenadora regional até o ano passado só que nós estamos de parabéns e eu quero agradecer muitíssimo a confiança que estabeleceram nesse processo nós estamos emprestando aqui eu queria agradecer também a Letícia que é uma companheira que é a que possibilitou também fazer esse processo aqui de transmissão a gente está aprendendo né Tiago como tu falou eu inclusive o meu computador deu pau aqui na questão do som a câmera até eu conseguia mas eu vou ainda arrumar essa parte dessa técnica e me especializar um pouco mais para a gente fazer cada vez mais bonito porque Cuba merece nós merecemos enquanto trabalhadores no sentido de realmente dar o melhor para quem está nos assistindo e para quem está contribuindo eu fiquei assim impressionado com todos os convidados que o Tiago conseguiu mobilizar e eu acho que agora a gente vai querer ouvir os demais que estão aqui na telinha e eu vou Tiago se tu me permite já chamar a Thelma a Thelma eu vou botar na tela a nossa primeira coordenadora nacional que inclusive o Tiago foi organizado pela Thelma ajudou depois a fazer aquela cartilha maravilhosa de todas as indicações nós temos que dar uma uma melhorada assim no sentido de colocar novos elementos e até porque tem que ir renovando as cartilhas que elas vão aparecendo novos conteúdos e eu estou propondo que a gente faça uma cartilha também das outras brigadas uma cartilha colocando a brigada sul-americana a brigada primeiro de maio a brigada da latino-americana agora e caribenha que ocorreu agora em julho a brigada agora da juventude que está ocorrendo em novembro enfim todas as brigadas que existirem para a gente divulgar isso também de forma impressa e digital para os movimentos sociais movimentos sindical e ampliar mais ainda a ida de brasileiros e brasileiras para Cuba Cuba precisa precisa muito né muito investimento e precisa de muito turista também que esteja interessado em ajudar a manter aquela revolução e a fazê-la avançar então vou botar aqui a Thelminha aqui já na nossa transmissão fala aí Thelma boa noite companheira que prazer revê-la eu também eu fico muito feliz nota embaçado né mas não tem importância fico muito feliz de ver você Tiago uma grande liderança que quando eu conheci era tão jovenzinho teve na minha casa para organizar que as brigadas não eram ainda organizadas a primeira vez que eu participei da brigada foi no ano 2000 e depois muitas e muitas brigadas estou muito feliz e orgulhosa de você tem um dedinho meu aí um carinhozinho meu aí o que eu gostaria de expressar muita gente já falou que Cuba hoje passa por um momento muito muito difícil claro que as brigadas é um grande momento é um grande aprendizado para as pessoas mas tem pessoas às vezes jovens ou mais velhas que não tem o perfil de brigada existe outras oportunidades para ir a Cuba que não foi falado aqui hoje porque é para a brigada mas eu atualmente estou trabalhando muito em grupos de solidariedade a Cuba e nesse momento difícil que está tudo muito caro então estou levando dois grupos em novembro isso é muito trabalho para participar de muitas atividades visitando o Centro Fidel Castro indo a Santa Clara então existem outras formas também de prestar solidariedade a Cuba que não é só brigada brigada claro que eu não desfaço das brigadas que eu participei e coordenei apenas 25 então eu tenho pós-doutorado em brigada brigada é uma coisa maravilhosa mas tem pessoas que na época não pode ir então novembro que é um momento diferente e eu estou conseguindo já tem 20 pessoas com passagens compradas já para ir em novembro no dia o segundo grupo eu estou coordenando dois grupos para novembro é uma forma de prestar solidariedade também e claro que nas brigadas que você foi o pai das cartilhas lembro quando você foi lá para casa com os textos que eu enviava para você você compilou e fez no ano que foi 2009 nós não tivemos condição de fazer a cartilha mas nos outros anos anos que eu coordenei as brigadas primeiro sobre americana depois eu passei só a coordenar primeiro de maio até 2017 fizemos cartilha que é um instrumento muito bom de divulgação porque as pessoas podem ler reler os textos da cartilha e agora estou coordenando esses dois grupos de novembro e quando precisar quando as pessoas tiver demanda demanda vou coordenar esse ano em janeiro eu já levei um grupo para participar nós até encontramos em Cuba da quinta conferência pelo equilíbrio do mundo e depois para o primeiro de maio eu levei um um grupo coordenei e fui também participei então tem outras oportunidades para as pessoas que interessam que há muito interesse de conhecer Cuba tem que ter pessoas para coordenar para dar as dicas porque as pessoas mas Cuba acho que é um país diferente não é muito fácil ir sozinho solto aproveita pouco Cuba tem muito o que nos ensinar e está precisando muito e eu acho que tem que orientar as pessoas para levarem agora a necessidade é levar remédios e estar livre remédios sementes orientar as pessoas o que contribuir não só politicamente para Cuba que está que está precisando eu cada dia fico mais sou mais solidária a Cuba e estamos aí na luta nessa caminhada e agradeço essa oportunidade de estar falando de te ver Tiago Ricardo os grandes os grandes amigos um grande beijo para você que eu fico muito feliz de ver você que nós nos amamos e também o Ricardo também é um grandissíssimo amigo de muitos e muitos anos eu e Tiago te amamos mesmo também é verdade cooperada Thelma me recrutou me cooptou para a solidariedade internacionalista quase 15 anos atrás foi muito feliz valeu esse chamado Ricardo rapidinho esse chamado que a Thelma fez é muito importante vão ter vários outros chamados existem outras edições de brigadas existem caravanas existem outras formas de contribuir mesmo quem não vai a nenhuma dessas tem um movimento de solidariedade no Brasil também cooperada que está buscando construir então valeu Thelma que prazer estar contigo viu que a gente compartilha ainda muitas relações e construções revolucionárias Tiago teve muitas perguntas obrigado Thelma Thelma nós te amamos mesmo sabe disso nós tivemos muitas perguntas né eu acho que algumas tu já respondeste ali o pessoal está muito ansioso como é que é que vai ser bom quem está interessado quem se inscreveu vai receber um comunicado através das regionais o dia que vai ser a reunião presencial e depois uma sequência de virtuais com formação porque pra ir pra lá as pessoas tem que ter o mínimo de conhecimento e saber o que que vão enfrentar lá naquela ilha querida né então pra não ter nenhuma surpresa assim né chegar lá não me falaram isso não me falaram aquilo então vai ter muita informação então as pessoas tem que esperar né receber esse comunicado quando vai ser né nós já temos quase uns 400 inscritos e temos só 100 vagas em princípio né então nós vamos ter que as pessoas vão ter que estar muito atentas pra que não percam essa oportunidade tá e aqui pergunto também qual será a atividade em novembro eu falei novembro novembro é a brigada da juventude latino-americana é uma brigada específica vai ser a segunda edição esse ano ela vai ocorrer no final de novembro início de dezembro então na primeira quinzena ali de dezembro vai ocorrer essa brigada já tem possibilidade das pessoas se inscrever então acho que Tiago é outra tarefa que nós vamos ter que ter né além da sul-americana tem a da juventude que é muito importante inclusive o custo dela ela é um tempo menor é dez dias mas o custo também é menor né 440 euros ou seja menos de dois mil reais aí pra poder ir lá conviver dez dias com o povo cubano bom vou chamar agora né uma pessoa que já está aqui no estúdio há tempo também que é a companheira Vivian mas Maria Leite segura aí um pouquinho que eu já vou te chamar e o Kiko também do Paraná tá mas a Vivian ela é uma integrante nova digamos assim mas que luta bravamente lá no estado do Pará do estado do Amapá né como que Vivian contigo aí pra dar uma palavrinha pra nós querida liga o teu microfone isso liguei já liguei olá boa noite camaradas boa noite companheiros companheiras uma felicidade enorme tá aqui no extremo norte né aqui no Amapá mas também com esse amor grande por Cuba né conheci a Thelma também numa última vez que eu na primeira e única vez que eu fui a Cuba né uma pessoa encantadora que ajuda muito Cuba e bom eu vou falar um pouquinho só da experiência que eu tive porque eu já fui a Cuba né fui numa caravana primeiro dizer que eu tô feliz pelo convite né obrigada Tiago Ricardo também sempre me convida né quando eu posso eu sou professora tô atuando ainda né trabalho em sala de aula e vida de professora vocês sabem como é a gente quase não tem tempo né trabalha antes durante e depois mas é sempre que eu posso eu quero eu gosto de participar né primeiro pelo conhecimento pelo amor que a gente adquire a Cuba quando a gente conhece Cuba a história da revolução cubana e a história do povo de Cuba como eles vivem quando a gente vivencia isso não tem como a gente não voltar encantada com Cuba encantado com o povo cubano né e isso realmente faz com que nós nos tornemos pessoas diferentes a cabeça muda primeiro você vê que é uma ilha pequena né mas com uma riqueza de na educação na na saúde na segurança a cultura riquíssima em cultura né eu me apaixonei pelas poesias do José Marti né que eu leio muito gosto demais então é assim aqui no Amapá eu tenho um grupo que também se interessa muito né que vibra tem uma amiga também que participou da última caravana que nós fomos e quer conhecer um pouco mais então a gente tá com esse intuito de movimentar esse grupo trazer essas pessoas e envolver né do norte a sul né eu que tô aqui no extremo norte no Amapá aqui no comecinho né o Ricardo que tá lá ali embaixo no Rio Grande do Sul Tiago tá no meio e a turma que tá aí no Brasil todo e a gente se envolver né nessa solidariedade com Cuba isso aí é grandioso demais né não vou falar muito porque tudo que eu escutei pra mim foi é muito enriquecedor e eu acho que a minha contribuição ela ela dá pra pra gente colocar até aqui pra dizer o seguinte é a luta tem que continuar né a gente não pode e essa alegria de sentir nessa live com os outros camaradas esse entusiasmo é o que a gente precisa né pra continuar pra movimentar esse esse momento aí de de solidariedade com Cuba né e viva Cuba viva Fidel viva Tchê viva a Revolução Cubana né e abaixa o bloqueio muito obrigada tô aqui pra seguir as orientações e no que eu puder quero contribuir também obrigada boa noite valeu viva tamo junto companheira que massa ó nós temos uma felicidade de nessa brigada já temos representantes tanto na coordenação estadual dos mais variados lugares mas também pessoas interessadas nas brigadas de praticamente todos os estados do país isso pra nós é um salto na brigada solidariedade na diversidade né na riqueza mesmo da cidade do campo e da floresta dos mais variados lugares desse país que quer contribuir com a solidariedade internacionalista né Ricardo é isso aí Tiago eu tive aqui mais um probleminha né eu caí no meio aqui da final da fala da Vivian gosto muito também de ouvir Vivian o fato né de ser um estado pequenininho né mas grande no coração aí tudo sempre batalhando né a gente sabe das dificuldades do nosso dia a dia mas é muito carinho envolvido muito amor né pelas pessoas e a gente sabe que só pelo amor que a gente vai transformar né as nossas vidas e a vida da nossa nação aquele ódio que existiu até bem pouco tempo e que continua permeando algumas relações a gente vai conseguir vencer né e é dessa forma que a gente faz o nosso trabalho a gente faz um trabalho né com muita dedicação e com muito amor a gente vê assim no brilho que o Tiago traz no seu sorriso né de todas as pessoas que participam aqui fazem de forma muito afetiva e é desse jeito e nós enquanto humanistas enquanto pessoas que pensam um mundo diferente devemos tratar né e eles têm parece que ódio disso né eles não conseguem aguentar como Cuba dá amor para todo mundo Cuba quando manda os seus profissionais na área da educação da saúde né enfim em todas as áreas que eles podem levar pelo mundo afora eles mandam desse jeito né e a mensagem é acima de tudo o amor então obrigado Vívio mais uma vez né pela tua dedicação e tamo junto sempre viu obrigadão mesmo obrigada também tamo junto vou chamar vou chamar agora um outro um outro professor do Paraná o Kiko o Kiko foi um dos organizadores da convenção de solidariedade com Cuba no Paraná em Foz do Iguaçu né foi uma grande convenção também eu não sei ele tá sem a câmara aqui eu queria ver se ele não sei se ele tá ainda na sala ali Kiko tá nos ouvindo aí grande Kiko liga esse com a camiseta da escola de samba ali de Santa Catarina que foi campeã com o tema do Carnaval em 2010 não me falha a memória ou 9 memória tá boa nós não tivemos muita sorte aqui mas conseguimos manter a escola de samba Imperatriz do Alonopodino em 2015 com o tema Cuba também com muita resistência Santa Catarina foi campeã com a presença da filha do Tchê a Leida Guevara no carro destaque foi muito legal muito emocionante fala aí Kiko um pouco companheiros boa tarde boa noite estamos tentando retomar a discussão aqui com os companheiros do estado sobre a questão da solidariedade da Cuba nós tivemos aqui o ano passado né o falecimento dos camaradas aqui a gente tenta retomar fizemos uma conversa simpática aí há um mês atrás mais ou menos mas ainda não conseguimos retomar aquilo que nós tivemos na construção do movimento aqui no estado e na convenção nacional que a gente fez em Foz do Iguaçu que nós tínhamos resolvido naquele momento não fazer em Curitiba fazer em Foz do Iguaçu que era o a tríplice fronteira que podia conversar com os companheiros do Paraguai e da Argentina foi interessante naquele momento mas desde aquele momento a gente não conseguiu embora tivesse levado bastante companheiros para Cuba mas não conseguimos retomar um 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 saldo organizativo esperamos né com esse novo momento a gente consiga fazer e a gente fica cada vez mais alegre que a gente participa das discussões mas a gente dá pouca contribuição nesse momento mas estamos vendo como o vento está cada vez mais forte e se a gente fica animado de ver principalmente essa juventude vindo né fazendo essa discussão a gente se solidariza tamo junto né junto com a Vivian continua dando aula né aquela coisa terrível aqui mas a gente tenta dentro possível fazer essas conversas aí Ricardo Thelma Vivian a gente está junto que bom que bom que bom olha é muito bom te ver inclusive o Kiko faz uma luta também a gente procura aqui se espelhar um pouco se né na luta que o Kiko empreende lá no Paraná que é assim como aqui no estado do Rio Grande do Sul em Santa Catarina é um pouco difícil né porque tem um conservadorismo bem latente sobre a Palestina que é outro farol para nós em termos de resistência e de luta né em relação a opressão que o sionismo provoca né hoje Israel que tentam colocar como uma democracia não tem nada de democracia oprime né o nosso o nosso povo palestino então Kiko muito obrigado pela tua luta pela luta aí dos companheiros do Cebrapaz da Associação Cultural do Samarty enfim vamos vamos continuando aí vamos temos que pegar aí a coordenação também né da brigada para poder levar os paranaenses para né perdemos o nosso Honório né que foi um grande brigadista em quase todas né um companheiro com 90 anos de idade e perdemos o Dário depois né ah e o filho na sequência né porque realmente eu acho que teve ali uma causa que foi a própria perda do do pai né que lutou tanto né lutou contra a ditadura espanhola né e lutou aqui e sempre foi solidário com Cuba então te prepara aí para ir coordenando essa brigada aí os brigadistas viu Kiko então agora eu vou chamar a última que está aqui no nosso e não menos importante né a autora do livro Cuba Insurgente que esteve na convenção lançando o seu livro e que tem contribuído com o movimento e que nos puxa a orelha né Tiago de vez em quando de vez em quando olha vocês estão colocando algumas coisas aí que né não está muito correto enfim e é muito importante isso a Thelma a Maria Leite a Dora né são pessoas que tem muita experiência muito conhecimento e muito carinho né pelo processo todo então acho que os nossos cumprimentos e a nosso agradecimento a todas elas né mulheres guerreiras né a Ivone lá também na Bahia né eu tenho aqui a nossa Marajoara que é a nossa secretária-geral também então são fundamentais são o nosso batalhão Mariana Grajales da Revolução Cubana contigo Maria Leite abre o microfone e manda ver boa noite a todos boa noite aos futuros brigadistas né e ao movimento de solidariedade aos companheiros históricos aqui presentes né eu vou começar Ricardo já que você puxou esse gancho olha a gente que é mais velha fica com esse desejo não é repreender ensinar porque começaram a fazer uns cards em divulgação do 26 de julho como festa da semana santa que a pessoa quer enfeitar com árvore de natal é tudo do cristianismo mas não combina né aí alguns colocaram no 26 de julho a foto do Fidel saindo da prisão que foi em 1955 então quase dois anos depois do quartel Moncada isso vai ser uma outra festa em 55 comemorar a superação e a saída do Fidel da prisão aí nós não vamos ter foto para colocar olha já que vocês estão falando Ricardo agora você mexe eu não vejo eu vou pedir um favor para o pessoal da solidariedade quando forem falar do quartel é quartel Moncada o nome do quartel é quartel Guilhermon Moncada que foi um herói das lutas de independência o pessoal gosta de falar quartel de Moncada então já que eu estou com essa fama de corretor eu vou aproveitar para falar olha Ricardo o que eu tenho que falar aos brigadistas é pouca coisa e é muito ao mesmo tempo vocês irão a Cuba um país que tem um passado de lutas que se iniciaram quando os espanhóis pisaram na ilha gostam muito de falar terrorismo colocar Cuba na ilha na lista dos países terroristas mas quem entende bem de terrorismo são os cubanos que estão enfrentando o terrorismo desde o cacique atuei em 1511 que foi para a fogueira queimado pelos espanhóis por lutar contra o colonialismo então Cuba tem esse passado de lutas que é uma história que vocês vão poder ver ao vivo sentir tanto nas atividades de formação como nas visitas porque Cuba é um país que ele transborda em cultura e em história vão ver também esse presente de dificuldades a pessoa quando vai em Cuba tem que ter muita sensibilidade para entender que as dificuldades existem que isso tem uma relação muito grande exclusivamente com o bloqueio e esse bloqueio tem consequências e as pessoas indo a Cuba vão entender melhor quais são essas consequências e também vão se tratar nessas palestras que os brigadistas recebem em Cuba das lutas que se pretende ainda atravar Cuba da lista dos países terroristas porque isso com isso se pretende impactar diretamente o turismo em Cuba que é uma das melhores fontes de entradas e divisas então é isso eu acho que Cuba só tem exemplos a festa do 26 de julho foi comemorada agora com entusiasmo tão grande que retrata o apoio do povo à revolução Fidel falou na primeira festa do 26 de julho após o triunfo da revolução ele no dia seguinte fez uma declaração que valeria bem para as épocas atuais que nós estamos vivendo um governo pode obrigar muitas coisas mas não pode obrigar a alegria a espontaneidade do sorriso ao entusiasmo e isso tudo se viu em Cuba nessas festas do 26 de julho que foram celebradas esse ano né então eu creio que é uma oportunidade maravilhosa que as pessoas tem que desfrutar o principal de conselho prático assim que eu creio que os brigadistas precisam ter é já irem pensando na sua passagem aérea porque passagem aérea quando a pessoa compra com antecedência é um preço hoje eu recebi a notícia de uma moça que vai em janeiro a Cuba e ela já comprou a passagem pela Latam então já é uma possibilidade a pessoa pesquisa na Latam pesquisa na Copa e assim que ficar confirmado que ela poderá ter lugar nas brigadas é importante a pessoa pensar nesse sentido prático porque a cada dia que vai passando o preço da passagem vai subindo né e a Copa Latam esses não querem saber de solidariedade então é isso companheiros eu alguém falou sobre meu livro que eu creio que o meu livro não querendo ser assim tão como é falsamente atrevida de comparar o meu livro do Fernando Moraes o Fernando Moraes foi um dos homens que mais inspirou a minha vida no sentido de Cuba porque ele escreveu um livro que foi pioneiro né o livro dos heróis da Guerra Fria importantíssimo para a pessoa entender o que essa oposição desde Miami que está fustigando a Revolução Cubana há mais de 60 anos isso se retrata bem no livro né e o meu livro é um pode-se dizer assim o resultado de 40 anos de pesquisas que eu realizo em Cuba eu já estive em Cuba 74 vezes a semana que vem eu irei fazer a minha viagem 75 vou a Cuba porque nós estamos articulando uma cátedra internacional Paulo Freire que vai ser sediada em Havana na Universidade Pedagógica então eu vou lá um dos motivos é o lançamento dessa cátedra e o outro é o lançamento do meu livro que eu vou realizar em Cuba no Rincon Brasil Cuba que é um lugar também que as pessoas precisam conhecer quando vão a Cuba né que é coordenado pela Dorita o meu livro é esse aqui e ele retrata a história de Cuba desde a colonização desde o extermínio das populações indígenas as lutas de independência tudo que foi feito com os homens com os africanos que vieram a diáspora africana em Cuba depois um outro capítulo só sobre a revolução e no livro eu trato da constituição e do eu acho que Maria Leite congelou né então vamos voltar aqui opa ela voltou voltou gente então eu só estou encerrando aqui viu é que tinha congelado Maria Leite tinha congelado eu vi eu vi eu estou só o que acho que congelou da minha fala o que eu acho significativo no meu livro é que eu encerro o livro tratando da constituição de 2019 e do novo código das famílias que veio substituir o código antigo das famílias porque introduz uma concepção de vários tipos de famílias constituídas de várias maneiras né então gente olha eu desejo a todos que terão essa oportunidade de voltar a Cuba por qualquer via especialmente pelas brigadas é um excelente trabalho e que voltem de lá para se entrosar aos movimentos de solidariedade né defensores de Cuba gente até mais então muito obrigado Maria Leite muito obrigado Tiago beijo beijo para todo mundo aí tá obrigado pela tua disponibilidade sempre assim todo esse teu conhecimento muito obrigado mesmo que verdade e várias pessoas que né pediram já louca para ler o teu livro pedindo informações sobre essa carta de Paulo Freire que boniteza né o Antônio Luiz Calda Júnior acho que é aqui é nepotismo acho que é parente né não sei se é o filho incansável Maria Leite olha só aqui ó é quase é quase mas é merecido elogio é verdade o Tiago botou ali que né o nosso atual presidente do ICAP é um dos cinco heróis cubanos o Fernando Gonzaga que esteve junto conosco né lá em lá em Belém do Pará foi assim emocionante né ter ele presente ali com toda a sua tenacidade e nós temos uma pessoa que é gaúcha até tinha botado aqui na tela olha só Tiago está nos assistindo lá de Cuba está turistando em Cuba e tirou um tempo para assistir a sua live maravilhosa e já duram duas horas e vinte e oito minutos Tiago tu tinha me falado que ia ser uma coisa rápida né e eu acreditei né mesmo sabendo que quando nós começamos não não tem jeito né a Kátia que é a editora do Brasil de fato aqui no Rio Grande do Sul Kátia Marco é jornalista é uma grande lutadora ela botou escutem o CD Pássaro Poeta com poemas do Tony Guerreiro que é um dos cinco heróis também né escritos na prisão musicado pelo grupo Unamérica o grupo Unamérica com o Dão Real e o Zé Martins eles tem quarenta anos já de existência vão fazer agora em dezembro né e vão comemorar no ano que vem junto com a Associação Cultural do Zé Martins nós vamos fazer os quarenta anos no ano que vem daí vai ser uma grande festa a gente espera trazer todo mundo pra cá pro sul também pra comemorar e fazer festa porque nós temos que fazer muita festa a Lina né a gente recomendou aqui ela colocou é importante que todos assinem ali no canal da TV Cotter a Lina faz o Lina e as Cubanias todas sagradas segundas-feiras já tem mais de 102 programas acho que tá no 104 todas as segundas às 10 horas da manhã sempre tem um convidado especial uma convidada Maria Leite é horror com cura aí nesse processo eu tive o prazer de ter inaugurado porque o embaixador Pedro Monzão teve uma falha na agenda dele a Lina sempre quando tem alguma situação assim ela me convida de última hora e a gente tenta sempre encaixar porque é fundamental o trabalho que o Tiago faz no Bem Vivendo também eu acho que todo mundo que puder fazer a inscrição repassar isso pra outros companheiros e companheiras pra se inscrever nos canais que realmente fortalece a nossa revolução e a revolução cubana então é fundamental e eu acho que essa live Tiago que quero dizer aqui de alto bom som que tu organizaste foi maravilhosa foi fundamental pra dar esse pontapé e continuar fazendo né nós temos reunião do movimento todas uma vez por mês é sempre na segunda após a reunião da rede continental né que é no primeiro sábado então sempre após o primeiro sábado na primeira quinta-feira que esse mês vai ser dia 10 nós vamos nos reunir né enquanto o movimento é uma reunião mais dos dirigentes né pra organizar sempre né temos uma campanha aí pra detonar a questão de compras de equipamentos suprimentos pra o hospital 10 de outubro e outros hospitais dentro de Cuba porque o bloqueio é assassino o bloqueio é genocida nós temos que continuar denunciando pra derrubar esse bloqueio nem que seja a última coisa que a gente faça na nossa vida e também tirar a Cuba da lista dos países patrocinadores né de terrorismo não dá pra aceitar é infame né é assim o imperialismo fazer isso a Ivone enfatizou muito na fala dela nesse sentido também então muito obrigado mesmo e acho que nós vamos encerrando eu deixo contigo Tiago pra fazer esse encerramento aí agora obrigado Ricardo não conseguimos uma falha totalmente minha de gerenciamento de tempo cumprir nas duas horas que a gente tava planejando obrigado Ricardo por todo o apoio técnico toda a companheirada da Associação Cultural José Marti toda a companheirada também que tá nesse trabalho de retaguarda Letícia e outras pessoas também que apoiaram pra essa live acontecer queria agradecer muito a todas as pessoas coordenadoras e lideranças e pessoas que são muito jovens e pessoas que são jovens há bem mais tempo com muita juventude acumulada no movimento Solidariedade é um prazer imenso estar com vocês aqui companheirada aprendo com vocês há muito tempo há mais de décadas também muito feliz de estar aprendendo mesmo e caminhando lado a lado com vocês queria agradecer também toda a equipe diplomática da embaixada do consulado lamentar a ausência da Tânia que é uma grande companheira do ICAP e a ausência da Tânia por conta do bloqueio que tenta impedir que o povo cubano acesse mecanismo de redução de distância de comunicação e de acesso à informação também que o imperialismo estadunidense faz isso com o povo cubano e queria agradecer a cada pessoa também comunicadora que veio aqui para essa atividade a gente sabe o quanto é difícil disputar as redes sociais cooperadas essas redes não são feitas por nós elas são grandes conglomerados ali de comunicação conectados a grandes grupos econômicos e a gente vai aqui fazendo o nosso melhor nosso trabalho comigo para subverter essa lógica e trazer daqui um ambiente muito focado no consumo um ambiente de promoção de formação política e solidariedade internacionalista não só com Cuba mas com todas as causas justas pela revolução cubana mas também a revolução no Brasil e a revolução no mundo todo para acabar com a exploração todas as opressões a destruição da natureza esses desafios aí que a história das revoluções legou para nós e queria agradecer muito cada pessoa que participou que comentou aqui cada pessoa que quer participar da Brigada e ainda não sabe cada pessoa que sabe que não vai conseguir participar da Brigada mas quer acompanhar quer fazer a formação política nós precisamos de vocês companheirada não é por não poder participar da Brigada que vocês não se sintam chamados convidadas mesmo convocadas a estar com a gente nas atividades presenciais das regionais a gente quer que o movimento de solidariedade dê um salto a partir desse imenso interesse de vocês que para nós é uma grata surpresa e é um problema bom da gente lidar muita gente querendo chegar e construir junto então fica esse agradecimento por vocês terem honrado a gente de estar aqui acompanhando a gente falou no começo a gente dá muito valor para a energia e o tempo de vocês com a vida tão corrida tão aperreada num sistema mais cruel mais destrutivo mais perigoso que a humanidade já inventou que é o capitalismo é muito bom estar aqui com vocês compartilhando essa experiência de revolução de internacionalismo de solidariedade é isso companheirada o chamado para a ação na descrição desse vídeo tem tanto o vídeo que explica as brigadas como a comunidade do WhatsApp como o formulário de inscrição nas brigadas assistam aí compartilhem esse vídeo para mais gente também se inscrevam no canal aqui da Associação Futural Rosemartia acompanhem cada pessoa que veio para cá também companheirada Ricardo obrigado por estar contigo para encerrar Tiago olha só eu vou concordar com muita gente que está falando aqui olha está aí Tiago você é um doce parabéns pela live incrível e ele é um doce eu vou fazer uma brincadeira aqui mas é uma brincadeira séria ele é um doce vegano tá então nós estamos aqui juntos lutando contra o latifúndio que também mata muito né na nossa natureza e lutando para que realmente seja distribuída as terras para quem nela trabalha muito obrigado então a todos e a todas uma boa noite um bom resto de semana hasta la vitória sempre venceremos um abraço venceremos tchau tchau